Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo, peço desculpas pelo atraso para começar a live. Mais uma vez tive que dar uma corrigida na webcam, que eu ainda não peguei totalmente o jeito de configurar ela, mas aos poucos a gente vai se adequando. Deixa eu só ver se consigo melhorar um pouquinho mais a imagem. E a gente já começa falando sobre... Acho que tá bom, sim. Então vamos lá, uma boa noite pro Wellington, pro meu irmãozão Vandré, mandou aí o grande Daniel, passando pra mandar aquele abraço para você e todos os inscritos do Portal do Mundo, tamo junto, cara. Pessoal, pra quem não conhece, Armas e Música também é um canal armamentista, quem puder dar uma força lá é o nosso irmão Vandré, também instrutor de tiro e tudo mais. É uma boa noite pro Carlos, pro Hélio. O Carlos colocou quanto tempo a 5RM demora para fazer a análise do CAC? Provavelmente do CR, né? Já foi dada a entrada dia 13 de setembro de 2021 e até agora está em pronto para análise. Carlos e Jorge, de Rio Grande, Rio Negro, no Paraná, aqui tem dois quartéis. Carlos, os processos de análise de CR, na 5RM eles estão com problema de homologação, geralmente tem levado aí de 5 a 7 meses para deferimento. A última informação que eu tive é que eles estavam deferindo os processos de julho ainda. Douglas perguntou aí, quem paga IDSC, tem CR e não tem arma? Tem que cumprir a virtualidade? Meu clube é longe e ainda não tenho arma, estou pensando em pagar IDSC, na sua opinião, o que fazer? Então, Douglas, quando eu recomendo IDSC? Quando a pessoa está tirando o CR, certo? E não pretende fazer treinamento enquanto não tiver com seu equipamento próprio. Por quê? Vou dar exemplo para você do Ibirapuera. O Ibirapuera está levando mais ou menos de 45 a 60 dias. O CR, vamos jogar dois meses. Autorização, mais dois meses, já foi para quatro. Craft, mais dois a três meses, vamos jogar dois para ser otimista. Seis. Mais a GT, se levar mais um mês, sete. Imagina que você pode estar pagando em sete meses de clube e não estar fazendo a utilização do mesmo, não poder usufruir dele. Então, nesses casos, eu acabo recomendando bastante a afiliação ao IDSC, que eu acho que é uma maneira que você consegue economizar um pouco no começo. Então, é sim uma dica interessante, dependendo da sua situação. Estou tentando dar uma melhorada ainda na imagem aqui. Agora, para quê? Quando você deve apresentar a habitualidade? Quando você vai solicitar uma guia de tráfego? Se você não tem equipamento nenhum ainda no seu nome, você não vai solicitar guia de tráfego. E qual o entendimento do exército com relação a isso? Ele dispensa todos os atiradores de até um ano de CR, ou de um ano a partir da expedição do seu primeiro craft, no caso de todos os atiradores. Vamos dar um exemplo. Tirei meu CR no ano de 2020. Não comprei arma nenhuma, vou comprar agora em janeiro de 2022. Meu primeiro craft sendo deferido a partir daquele mês, eu ainda tenho um ano de dispensa. Isso com base, claro, no DX2544. Boa noite para o Pedro. Maurício colocou boa noite, Daniel. Pediu apostilamento de endereço na 6RM desde novembro. Pediu autorização de compra junto e a autorização saiu mais apostilamento nada. Complicado. Maurício, os apostilamentos estão com falha de homologação também. Tanto que eu tive processo na segunda região militar, que o andamento, por exemplo, do CR, são 45 a 60 dias. E eu tinha solicitado um processo em julho e foi deferido agora em janeiro. Aí você pode ter uma ideia. Se você olhar uma lista, um dos últimos vídeos que eu postei no canal, que era dando uma dica para o pessoal da 4RM sobre processos deferidos manualmente, lá você vai ver a quantidade de processos de mudança de endereço e de segundo endereço que tem lá. Infelizmente é um outro bug do sistema. Eu vou deixar para o André também. Ele mandou para utilizar minha arma de caça no stand. Eu tiro autorização de atirador desportivo, guia de tráfego para treinamento de competição, ou como caçador, guia de tráfego para treinamento de caça. Exatamente, André. Guia de tráfego para treinamento de caça. Lembrando que, pessoal, não são palavras minhas e restrições minhas. Isso eu ouvi de um próprio capitão do Exército Brasileiro, chefe de SFPC. Armas de acervo de caça não podem competir, por isso não pode ser emitido guia de tráfego de treinamento e competição. Dessa forma, por isso, criaram uma guia de tráfego de treinamento de caça. Mas sim, você pode fazer o treinamento no clube com uma arma de caça. Até porque é entendido que você não consegue simplesmente comprar um equipamento, nunca testar, não conhecer o funcionamento ou ter prática com ele, e já ir para o manejo de um animal que é extremamente agressivo. Como eu disse para você, André, treinamento de caça. Uma outra coisa na arma de caça. Minha primeira arma, no local da habitualidade, eu tenho que pôr o certificado do IBAMA, ou como primeira arma, posso pedir dispensa. Não, é obrigatório para a emissão da guia de tráfego de caça o certificado do IBAMA. A dispensa de habitualidade, como o próprio nome diz, é a habitualidade de tiro desportivo. Não tem nada a ver com o manejo, não tem nada a ver com o acervo de caça, certo? Boa noite para o Tiago, para o Elton. Tiago colocou, Daniel, mandei um e-mail para você sobre o último vídeo em relação à informação do antecedente criminal estadual. Posso ter tirado a certidão errada, mas não tive custo nenhum. Daqui eu tirei. Então, Tiago, é que não é exatamente no estado do Rio de Janeiro inteiro, cara. Com relação a antecedentes criminais estaduais do Rio de Janeiro, algumas cidades específicas exigem que seja feito via cartório. Não é o estado todo. O Shark K colocou, é, boa noite. Ir até a RM para tentar deferimento mais rápido da GT, vale a pena tentar? Infelizmente, não. Se ela entrou para análise, realmente, a legislação permite até 60 dias para o deferimento. Caso já tenha passado desse prazo, sim, é interessante. Fala, João Paulo, beleza? Como que você está, cara? Importação pessoa física, eu não sei como está hoje. Se tem alguma coisa restringindo ou não. Preciso dar uma pesquisada, cara. Mas aí, depois me chama no Anoatos que a gente já descobre para você. Valeu, Tiago. Abonadinho para o Clayson, Kleber. Fábio, quando você vai adquirir uma arma nova, os processos de autorização, CRAF e GT, sim, são individuais. Inclusive, recomenda-se que você coloque só um armamento por autorização. Porque, na hora do CRAF, você vai ter que usar aquela autorização para emitir o documento em si, o CRAF. E se você coloca duas armas, por exemplo, você pode bugar o sistema. Aí, a chance de indeferimento é bem grande, cara. Agora, se você estiver perguntando com relação a laudos e tudo mais, não. O nosso laudo, você faz ele a cada 10 anos para emitir o CR ou para renovar. E, depois disso, fica livre, digamos assim. A gente fica somente condicionado. A cada arma nova, autorização, CRAF e GT. Tamo junto, cara. Tamo junto, cara. O Clayson ficou com São Luís. No Maranhão, tá tudo parado. Isso é complicado, hein? É uma RM que eu tenho pouca informação também, Clayson. O Alessandro colocou boa noite, Daniel. Acabou de ser deferido o CRAF na 2RM, Campinas. 45 dias. GT está com deferimento automático. Varia, Alessandro. Varia, cara. Pode ser que entre em automático, pode ser que não. Realmente está oscilando bastante. E 45 dias para Campinas é uma boa informação, cara. Anima bastante. Fabrício Matos colocou boa noite, Daniel. Dei uma desanimada com essa demora e insegurança jurídica. Estava sem olhar nada sobre o tiro. Vou recomeçar por suas lives. Fabrício, cara, desanima não, porque essa insegurança sempre existiu, cara. Sempre tiveram ali as ameaças de, ah, vai cortar isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo lá. Tanto que falaram que estava tudo perdido em dezembro mesmo, depois que estava tudo perdido em janeiro e a gente está aqui. Pode ser que a gente ainda não tenha uma segurança jurídica, porém nada que foi ameaçado aconteceu, certo? Então, vamos manter o foco ali. Cara, podem restringir calibres, porém restringir o tiro do Sporting se é esporte. Está na Constituição. O Cabelo Louco colocou. O Major está em 121 dias na 5RM, nada de DP do ICR. Infelizmente, é isso mesmo, cara. Os prazos de análise estão de 5 a 7 meses. Edilando, infelizmente esse prazo ainda está dentro do permitido por lei, que são 60 dias. Então, por enquanto, é aguardar. No caso, a partir de 13 de janeiro, 13 de fevereiro, mais ou menos, estaria aí fora já do padrão, que são os 30 dias podendo prorrogar para mais 30, que é o que a legislação permite. O Fábio Gimenez colocou lá, meu amigo, vou comprar uma prensa P4 barra 1 para recarregar 69mm. O que você me disse sobre ela? Confiava? Quais foram as suas impressões? Fábio, vamos lá. P4 barra 1 BST. Eu, particularmente, gosto bastante. É a prensa que eu acabei optando, certo? Questão de DICE. Não tive problema até hoje com os DICE. Mas uma única observação é que o parafuso despoletador é em carbono e carbono oxida, certo? Então, como eu sempre relatei para vocês, eu sempre tive bastante problema com oxidação aqui na minha região, na minha cidade, para ser mais específico. E como não seria novidade para mim, esse parafuso do despoletador acabou oxidando um pouquinho. Mas na parte de cima, o que eu fiz? A hora que eu percebi que estava dando oxidação, corrozei um X nele, primeiro um pouquinho da latinha vermelha, dei uma esfregada ali com a própria varetinha de limpeza, passei o corrozei um X de a latinha verde depois e acabou o problema. Com relação ao complemento em si e ao restante, cara, não tive problema algum com ela. Algumas pessoas relataram que não gostaram tanto do polvorímetro, não sei dizer o motivo exato, mas já adianta que você consegue, por exemplo, comprar a P4 barra 1 sem o polvorímetro e adaptar o polvorímetro de outra marca. Por exemplo, vi uma galera que inclusive tem adaptado polvorímetro dali nela, se eu não me engano, para fazer a carga automática de pólvora. E já vi um pessoal também que tem trocado o despoletador, ou seja, despoleta tudo, tira ele e coloca no lugar, num dos quatro furos, um insert de pontas, que ela fica bem mais automatizada, digamos assim. Mas, cara, é o melhor custo-benefício hoje no mercado. Você dizendo prensa semi-progressiva é a hoje mais em conta do mercado. O Igor colocou, boa noite, Jernia, meu processo de CRA foi restituído por causa do acabamento. Você sabe indicar... Você sabe como indicar quando a peça é coiote? Igor, cara, se eles estão recusando e pedindo que você coloque o acabamento correto, o que eu recomendaria, cara? Faz uma declaraçãozinha, escreve mesmo lá no Word, eu, Igor, CPF está rejeitado, vem por meio deste declarar que no sistema seja corpo não há possibilidade de inserção do acabamento coiote, sendo que na nota fiscal consta X, porém o sistema não possui, desta forma sendo adicionado como oxidado de forma genérica. Acrescenta isso junto com a nota fiscal, que com certeza foi restituída e acrescenta também no passo 4, foi adicionado o acabamento tal, pois não existe dentro do sistema seja corpo o acabamento barra cor coiote. Eu já vi caso, uma vez caso desse tipo, eu nunca tive problema com isso, mas eu tive um inscrito que teve e com essa declaração o exército aceitou tranquilo. Marcelo Oliveira colocou de Goiânia, boa noite, Daniel, fui fazer a GT de caça, ou melhor, para a caça de uma G2C, uma 7022 e foi indeferida, é normal? Marcelo, na legislação não se permite, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, GX2544, eu acabei formatando o computador e não consegui colocar tudo de volta para cá. Mas sim, consegui o GX aqui. Diz que para armas registradas em tiro desportivo para poder pedir GT, cadê? se for utilizada arma curta, apenas uma com funcionamento de repetição, ou seja, na teoria, pela legislação, não se permite pistola, certo? Calibre não inferior a 357 e ter energia mínima de 746 joules na saída do cano. Então, na teoria, essa é a exigência para uma para uma arma no caso curta no acervo de tiro solicitando GT de caça. Agora, com relação a arma longa raiada, o funcionamento deve ser de repetição, calibre não inferior a 6 milímetros, que é o ponto 240 e ter energia mínima de 1.085 joules. Então, tem que ver se não foi alguma falha do sistema também, porque as GTs, por exemplo, elas tinham desaparecido com a habitualidade nesses últimos dias, então pode ter faltado algum arquivo também, mas tem essa restrição na legislação. Carlos, boa noite, Daniel, me ajuda? Hoje, dia 29, está fazendo 120 dias que o meu craft não saiu. 2RM, será? Qual a sua OM, Carlos? No pedido, está aparecendo alguns bugs, sim, Afonso. Por exemplo, teve caso de a gente apresentar processo de GT depois de gerar GRU e verificar lá tudo, eles desaparecem com os arquivos, tanto com a habitualidade quanto com o documento de identidade. Então, está um pouco bugado, sim. Antônio, colocou, de transferência em Sinarm Sigma são de 60 a 80 dias na 2RM. Boa noite, meu irmãozão, bicho papão. O Elton colocou, meu processo está faltando, o processo concluído, sabe? Me informar quanto tempo demora essa transferência de cac para cac? Geralmente, de 60 a 80 dias. O Agnaldo colocou, boa noite, Daniel, quando dei entrada no meu CR, despachante colocou apenas atirador e colicionador. Como faço para incluir caçador? Doutor Agnaldo, o processo é feito dentro do próprio CISG Corp, vai ser um apostilamento de tipo de atividade e tipo de PCE. Só recomendo ter um certo cuidado, verifica bastante antes de pagar a GRU, ou melhor, verifica antes de gerar a GRU, porque até pouco tempo atrás, quando você clicava em adicionar a caça ou adicionar a coleção, o sistema removia a atividade que já constava lá. Ou seja, teve um caso de um inscrito que ele estava com vários processos abertos de autorização de compra e craft e fez um apostilamento de tipo de atividade e tipo de PCE, que é adicionar caçador. Para a surpresa dele, simplesmente o exército adicionou caça no CR dele e tirou o tiro desportivo. Com isso, indeferiu todos os outros processos que estavam em análise. Então, seria bem complicado. e bem grave também, por sinal. O Mauro colocou boa noite, Daniel. Me separei e transferi meu acervo para o meu segundo endereço, mas minhas GTs só têm o endereço do primeiro. Como proceder? Mauro, nesse caso, só solicitar uma nova via do segundo endereço. Vai ter que fazer uma nova GT, constando o segundo endereço apenas. André, agradeça, Precisa de ter sempre as ordens. Uma boa noite para o Milton. Kleber colocou boa noite, Daniel. Tudo bem? Deixa eu te perguntar. Comprei faz uns quatro meses munição na Taurus e faz três meses e trinta e cinco dias que mandei o craft. Demora realmente tanto assim para eles enviarem? Kleber, está estranho, cara. Tenta entrar em contato porque não é comum essa demora. Realmente não é nem um pouco comum, cara. O Maurício colocou entendi, fiquei na dúvida porque para pedir uma nota fiscal mandei colocar um endereço novo. Já vi, inclusive, colocado com observação no pedido de autorização que apostilar no novo endereço. Não lembro o que foi. Ah, tá. Entendi, Maurício. Infelizmente, com certeza houve algum bug no seu caso. O Edgar colocou a minha GT e isso já consta como paga na 2RM Ibirapuera e está como pronta para análise. Não era para ser automática? Como a gente tem falado nas últimas lives e nos últimos vídeos, eu acredito que existe uma cota, digamos assim, para processos serem definidos automáticos. Se o seu, por exemplo, excedeu a cota daquele dia ou do momento que seja, simplesmente ele passa para a análise. Aí ele vai ser analisado manualmente por um analista. Por que eu falo isso? Porque eu já vi casos da pessoa criar dois processos, fazer o pagamento os dois reconhecer um hoje e entrou para a fila e para a análise e outro entrou direto e foi deferido. Então, não tem uma coisa que regule isso, mas era sim para ser automático na teoria. Jonathan, agradeço pelos parabéns, cara. Milton, isso aí geralmente é um bug que acontece nos pedidos de guia de tráfego e ele acaba duplicando, triplicando, quadruplicando, às vezes até muito mais as informações da munição. Se possui quatro linhas de 750, ainda não excede o limite permitido pela legislação que são 5 mil munições, tanto para aquisição quanto para transporte. Então, apesar de ser uma guia de tráfego anormal, ela não está irregular, digamos assim. Então, caso você queira realmente pedir uma nova, sem problema algum, caso você queira manter essa, só confirma, lê lá o QR Code para ver se está marcando tudo certinho, se tiver, sem novidade. As ordens, André. Marcelo, boa noite Daniel, tudo bem? Estou tentando uma autorização de compra de um conversor de calibre, preenche todos os dados de acessório, mas quando salvo some todos os dados e é restituído. Alguma dica? Marcelo, qual sua região militar? Se eu não me engano, na segunda região militar, deixa eu abrir aqui, é recomendado que esses tipos de processo sejam apresentados via pasta física, porque sim, o sistema está com problema. Aqui, autorização de compra e apostilamento barra inclusão de acessórios para a pessoa física. Talvez nisso que se enquadre o que você está precisando, que seria um conversor de calibre. O Victor colocou boa noite Daniel, tem algum problema para o deferimento do CRAF? Estou com o CRAF em análise há mais de uma semana na 6RM. Todos os outros foram deferidos no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Não, Victor, não está com problema. O que pode acontecer é que existe mais de um analista nas OMS e pode ser que alguns CRAFs se eu tenha ido para um analista e esse outro tenha ido para outro analista. Isso pode gerar um atraso ou mesmo o tipo de equipamento que você está adquirindo, alguma falha do sistema, são N fatores, mas o CRAF não está apresentando nenhuma instabilidade nesses últimos dias. agradeço a presença do Lord Vader que mandou aqui a vamos deixar o like para fortalecer o canal. Pessoal, quem puder, deixa o like, isso é muito importante para o canal, infelizmente a plataforma não gosta de canais do gênero e o que faz o vídeo ou a live ser repassada para mais pessoas é o like, então agradeço, senta o dedo no like aí e um grande abraço ao Lord Vader. O Tiago colocou para descrever, obrigado pelas informações, passei no psicológico, falta somente o laudo do instrutor para dar entrada, só tenho uma dúvida. Qualquer dúvida que tiver, Tiago, só mandar, boa noite para o Everaldo. O Otávio colocou boa noite, Daniel, tive duas autorizações de compra definidas no comando da 2RN, uma com 94 dias e outra com 86, caramba, passaram bem do esperado e Otávio, o padrão estava sendo ultimamente de 60 a 70 dias, boa noite para o mundo dos caques, pessoal, o mundo dos caques também é um canal armamentista, quem puder, dá uma força para ele também. O Bravo Foxtrot colocou, Daniel, nas vistorias feitas pelo SFPC, eles exigem que apresente o mapa com as munições e insumos adquiridos e usados, não o Bravo Foxtrot, inclusive o mapa, ele é a relação de armas que você possui no seu acervo, não de munição especificamente, até porque eles não têm, eu acredito, um controle muito específico de munição, certo? eles têm o que a gente comunica e o que o lojista ou indústria comunica para eles, porém, eles não têm nada além disso, como, por exemplo, da arma que tem um craft, tem um comprovante de apostilamento, e com relação ao próprio mapa de armas em si, não é um documento obrigatório, geralmente, eles exigem, eles pedem, na verdade, para quando você tem muitas armas no acervo, então, facilita bastante na triagem, no que você tem, no que você não tem, e fica muito mais fácil o trabalho deles, porém, não é obrigatório. O Reinaldo colocou uma janela, tem pedido de PCA na 2RM a 70 dias, e o número da posição na fila não muda, é assim mesmo? Sim, Reinaldo, infelizmente, a posição na fila só atualiza quando o sistema cai fora do ar e volta. Então, se, por exemplo, a gente tentasse acessar o sistema e realmente constasse que a página não existia, e depois voltasse, aí seria atualizado. A posição na fila, infelizmente, não dá para usar mais para ter uma média tão precisa. E com relação ao prazo, se não deferir nos próximos dias, se você tiver a possibilidade de ir na 2RM, tem grande chance de você ter esse processo deferido praticamente na hora. E eu pergunto, sabe informar se tem algum problema com os de ajus? Efetuei o pagamento dia 19 do 1 e até hoje ainda aguardando pagamento. Sim, os pagamentos estão oscilando bastante. Tive casos ali, meu caso, meu processo que eu fiz e uma GT que eu paguei dia 12 do 12, certo? 12 de dezembro e reconheceu o pagamento agora dia 20 do 1. Então, foram praticamente ali 38 dias, 38, 39 dias para reconhecer o pagamento e é o recorde até hoje. Porém, está padrão sim que está demorando um pouco mais. Vou deixar para o Marcelo. O DAP colocou autorização e CRAF no 12GAC de Jundiaísta saindo um dia após compensar o pagamento. Mas o CR leva mais ou menos 60 dias, talvez pela quantidade de documentos DAP. Porque aí tem que, imagina, verificar a autenticidade de todos os documentos, pedir homologação, abrir um registro para o cilindro do exército. Então, é um processo, acho que um pouco mais demorado sim. O Pedro José colocou Boa noite, Daniel. A alteração de endereço do CGCorp está normal? Aparentemente sim, porém, está faltando arquivo. Como assim, Daniel? Era para aparecer lá para você comprovante de endereço para você adicionar e declaração de endereço de guarda do acervo. Porém, não aparece o campo da declaração e eu recomendo que você, se fizer esse processo, acrescente os dois documentos num PDF só e apresente. Certo? Tiago colocou Boa noite, Daniel. Finalmente, minhas autorizações de compra saindo após 90 dias na 2RM. Dúvida? Tenho uma TS9 pelo Sinar. Minha autorizações de G3, Alex Delta, P192 e Nox. Dúvida cruel. Cara, eu iria de Alex Delta, sem dúvida alguma nesse caso. É um equipamento muito mais, digamos que, moderno, certo? E em questão de praticidade também, né? Então, eu iria, nesse caso, de Alex Delta pro Sport. Sou apaixonado pela P192, mas eu acho que nessa situação é a que vai te menos favorecer. O Roger colocou qual e-mail cobrar atraso do CR na 2RM de Ribeirão Preto? Quanto tempo demora a autorização de compra de armas por pedidos posteriores como o Kraft GT? Roger, Ribeirão Preto tem pouca informação, mas se for correr basicamente igual a 2RM Ibirapuera, seria um CR em 45 a 60 dias, autorização 60 a 70, Kraft 70 a 80 e GT de 2 a 30 dias por causa do deferimento automático ou não. Vamos lá, vamos ver se eu consigo para você o contato aqui do SFPC de Ribeirão Preto. vamos lá, multi-processes, Vamos ver onde eles fornecem um e-mail. Simplesmente não fornece um e-mail de contato. É, realmente não estou achando, mas me manda um e-mail que eu vou procurar aqui. Eu tenho uma outra tabela, os contatos de todas as OMS. Ah, melhor, já consigo pegar aqui mesmo. Portal 2RM. Não, não é nessa. É, me chama por e-mail que eu te mando lá o contato de e-mail e telefone de Ribeirão Preto. Não sei se eles vão atender o telefone, mas não custa nada a tentativa. Bom, boa noite, tudo, Edson. Marcinho, boa noite, Daniel. Tudo bem? Sou da 11RM. Pedi guia via pasta e falaram que ia demorar 60 dias. Aí pedi ver se seja corp e está pronto para análise. E agora? Não era automático? Não. O deferimento era para ser automático, certo? Porém, como eu venho falado aí, praticamente há dois, três meses, o que está acontecendo? Provavelmente existe uma quantidade de processos que aceitam dentro desse automático. Se o seu excede, ele vai para análise normal. Ou seja, como que eu posso explicar? Imagina que você está num estacionamento, você está na fila para estacionar lá dentro, lotou, simplesmente eles mandam para outro lugar. E se tiver espaço, você vai conseguir pegar lá. Mas basicamente isso. Se há vaga no deferimento automático, você vai para lá, se não há, corre para análise. Então, realmente está variando praticamente no Brasil todo. O Gabriel colocou, Daniel, boa noite, solicitei pedido de compra ontem e subiu o arquivo que você disponibilizou de declaração de modalidade de prova. Solicitando a dispensa, Gabriel? Se for o calibre permitido, sem novidade, cara. Roberto, é um prazer, cara. É um prazer poder ajudar os meus irmãos germas, cara. Carlos colocou, boa noite, Daniel. Hoje, 29 dias, fazendo 120 dias, meu craft ainda não saiu. Pior que o meu despachante é muito ignorante. Dá até medo de perguntar. Parece que estou pedindo favor para ele. Carlos, acessa o SIG Corp, cara. Pega o seu login e senha, acessa o sistema e vê como que está lá. Vê data de pagamento da GRU, vê tudo isso para ver se realmente foi apresentado 120 dias, cara. O Fabio colocou, Daniel, a respeito da habitualidade, eu tenho que enviar essa declaração anualmente para o IB ou o clube faz isso? Negativo, Fabio. Não precisa enviar anualmente ou coisa do gênero. Você só manda quando você vai solicitar guia de tráfego. Ou seja, você só manda guia sistema. E o IB, o clube não faz isso e nem pode fazer isso. É obrigação sua declarar a modalidade pró, a modalidade, perdão pessoal, a habitualidade. E a habitualidade, ela simplesmente serve em documentação para você solicitar GT. Então, vai pedir GT, obrigatoriamente, você vai precisar apresentar essa dispensa ou a habitualidade. A habitualidade, se você for apresentar, são oito treinos nos últimos 12 meses. O Gabriel colocou, boa noite, Daniel, tudo bem? Estou com uma dúvida, já está indo para 90 dias do meu processo de autorização de compra. Fui na 2RM e não consegui informação nenhuma. Com quem você conversou lá, Gabriel? Pode sim, Reinaldo. Você pode ter o segundo endereço em qualquer lugar do Brasil. Mas, lembrando que quem coordena o seu CR, digamos assim, o seu usuário dentro do sistema, é o endereço principal. Ou seja, meu primeiro endereço é em São Paulo, meu segundo endereço é em Campos do Jordão, que é subordinado aqui no Manhã Gaba. Quem vai analisar todos os meus processos é São Paulo, é o Ibirapuera. Valter, apesar de ter essa informação lá, se você pegar uma munição de uso do AK, não existe lote na munição, certo? Então, basicamente, o número de lote que eles estão pedindo é que você digite o que vem em uma caixinha de papelão. Agora, você imagina, você comprou lá blister, comprou 100 blisters, e cada blister é de um lote diferente. Como que você vai conseguir comunicar tudo? E como eles vão saber qual é de qual, né? Então, é complicado isso. Marcelo colocou, Daniel, autorização de compra de prensa na 2RM que comanda via pasta ou sistema? Via pasta, Marcelo, via sistema está dando bastante falha. Horas, desaparece país de origem, país de fabricação, horas, desaparece o fabricante, e aí, já era. O Cosme colocou, Daniel, quanto tempo você está demorando para ser CR no estado do Rio de Janeiro? Estou com o processo desde 2011. Dia 12 do 11 de 2021. Se for 12 do 11 de 2021, Cosme, vai demorar um pouco ainda, cara. Está mais ou menos ali na casa de 90 a 120 dias, CR no Rio de Janeiro. O Fabrício colocou aí, a insegurança agora são as prisões indevidas de policiais esquerdistas, mas são inscritos assíduos. Estou voltando aos poucos, mudei de arma, estou inclinando em pegar uma T-S9. O que acha? Desistindo da PT-100. Cara, vamos lá. A gente viu, com esse segundo ocorrido aí da Polícia Federal, da PRF, que o CAC foi para cima. Quem tem que comprovar que ele está errado é o policial e não ele que tem que provar que está certo. E foi para cima, deu até matéria em entrevista em televisão e tudo mais. E, cara, é andar certo que você nunca vai ter problema. E com relação à T-S9, cara, é um excelente equipamento para o esporte. O Shark colocou, Daniel, eu fui tirar o meu equipamento da Lógica em São Paulo e não emitiram a GT. Assinei um termo baseado na lei do transporte desmuniciar, deixei menos burocrático. Gostaria de compartilhar com vocês. Shark, cara, quem dera toda a Lógica fosse assim, que não tem selo, pelo menos se fizesse isso, cara. Mas é bem complicado. Pessoal, Nightbot aí dando dica, seja membro do canal. Caramba, Cláudio, realmente os prazos aparentemente pioraram bem. Marcelo colocou, boa noite, Daniel. Estou tentando uma autorização de compra de acessórios de arma de fogo, conversor de calibres. Preenche os dados tudo certinho e quando salva o PC, salve os dados. E é restituído por falta de informação. Tem alguma ideia? Marcelo, provavelmente esse processo vai ter que ser feito via pasta, assim como a prensa, que é, no caso, prensa, dados e acessórios para a pessoa física. Por quê? Aparentemente bug. Então, ora realmente some país de origem, ora some fabricante e fica nisso, cara. Já são meses que está desse jeito dentro do sistema e é sorte quem consegue apresentar um processo que não seja de autorização de compra de arma sem dar bug nenhum. Então, Thiago, cara, eu me questiono se compensa pagar a diferença por um Dai a mais, sendo que você não vai utilizar o 5 na mesma hora. Eu, particularmente, eu despoleto todas as munições, todos os estochos. Faço a limpeza deles depois de despoletado para daí fazer a recarga. Então, na hora da recarga em si, se eu for usar o insert de pontas, vai ser polvorímetro, que vai ser o Dai número 1, Dai número 2, insert de pontas, Dai número 3, assentamento, Dai 4, crimp. Então, seria só mais uma comodidade do quinto Dai ficar no lugar, não ter que ficar trocando ele. Só que tem um detalhe, com insert de pontas, não precisa ter uma regulagem fina, digamos assim, porque o trabalho dele é somente colocar a ponta no lugar e te adiantar um tempo. Então, cara, 3,5. Tem que analisar para ver se compensa, cara. Fala, meu irmãozão, como que você está, cara? QFP, QRV sempre, cara. O Fiusa colocou, a dúvida é a seguinte, pode aparentar uma besteira, mas gostaria de fazer tudo certinho. Os modelos de declarações têm data e assinatura no final. Se der, por exemplo, ficar uma declaração preenchida, como assim, Fiusa? Que parte de, qual declaração e qual parte, na verdade? O Thiago colocou, cara, fiz o registro de uma G19X e pedi para que o lojista colocasse marrom. É, geralmente os lojistas, eles colocam como oxidado, já para não ter problema. Nesse caso, colocou marrom, também serviu. E sim, marrom com N, que é o que tem no sistema. Excelente, hein? Excelente. O Daniel colocou, boa noite, segundo endereço. Para quem tem dois endereços iguais, mudou algo? Devo ir na OEM? Daniel, tem gente que está com o processo literalmente bugado, o sistema, né? Porque está com dois endereços iguais. Se o seu não afetou em nada, cara, mantém, porque não tem como corrigir, se não alterar o endereço primário. Ó, o Bicho Papão colocou, pessoal, os likes são livres, porém, ajuda no engajamento dos vídeos, ou seja, maior alcance das informações aos demais irmãos armamentistas. Então, bora dar os likes. Agradeço, Bicho Papão. O Augusto colocou, boa noite, Daniel. Primeiramente, altíssimo padrão, seu canal ajuda bastante. Daniel, eu dei entrada no meu CR dia 8 do 11, e hoje já faz praticamente três meses e nada de deferimento. 3RM. Augusto, 3RM até hoje, eu não tive informação de como está o andamento desse CR lá, certo? Eu sei que os processos de CRAF e autorização GT estão correndo bem. Tomara que não esteja igual a 5RM, que está com falha de homologação. E o interessante é, você já tentou entrar em contato com a sua AM para ver o que eles alegam ou coisa do gênero? Uma boa noite para o Costa. Caramba, Amaral. Haja chão também, cara. Fernando, 70 dias para o CR no Ibirapuera, pode ser que tenha acontecido alguma coisa, cara. Os prazos que eu ultimamente tenho visto eram de 45 a 60 dias. Eu vou ver qual foi o último CR deferido, e eu falo para você o prazo que foi, cara. O Lezer colocou, boa noite, Daniel, e a todos. Tira uma dúvida. Para mim, minha TS9 está com 58 disparos, e já apareceu uma trinca nela. Com quem tem o que falar? Loja ou Taurus? Lezer, o interessante é que você entra em contato com a loja que te vendeu, certo? E eles vão recomendar o que seria direto com eles, que por garantia de 3 meses teriam que ser direto com o vendedor, no caso. Porém, pode ser que a própria fábrica já mande para você mandar direto. Então, o primeiro passo é que ele conversa com a loja e vê com eles se eles preferem dar essa entrada ou você mesmo dá entrada na própria Taurus. Dreadgase colocou, Daniel, tudo em paz somente para constar a atualização de endereço na 5RM20BIB. No arquivo PDF deve constar, além do comprovante, um documento de identificação no mesmo arquivo. 120 dias para analisar. Caramba, Dreadgase. Cara, 120 dias e para eles exigirem mais um documento. Ou seja, quem caiu nessa? 240. 240. O Eduardo colocou, Daniel, como consigo seu contato via WhatsApp? Mandei um e-mail e não fui respondido. Preciso de ajuda para gerar uma autorização de transferência da PF, Sinarm e Sigma, mudança de proprietário. Eduardo, eu não consegui responder todos os e-mails ainda, pode ser isso, cara. Eu tenho o contato da assessoria, que é esse aqui que está correndo embaixo. Pode sim, Alain. Pode ser de outro estado IRM diferente, sim. Exatamente o que está acontecendo, Matheus. Simplesmente você pode fazer dois processos juntos, pagar juntos, um sai automático e o outro, digamos que entrar para a fila, cara. Não tem um padrão para isso. É absurdo. Vitor, não há como alterar o segundo endereço dentro do SIGACORP. O que você consegue fazer é alterar o primeiro, certo? Por exemplo, imagina que os dois estão iguais. Você consegue alterar o primeiro, mas o segundo não. Para mexer no segundo endereço, teoricamente, deveria ser por pasta, porém, não existe o processo para isso. E detalhe, que se você alterar por pasta, trava o seu sistema do mesmo jeito, que vai constar divergência entre banco de dados e SIGACORP. Uma boa noite para o Maurex. Eric, mudança de endereço, o endereço principal, se for na mesma RM, é exclusivamente pelo SIGACORP. SIGACORP. Aí você tem que fazer lá as etapas, preencher os dados do novo endereço. Detalhe, está faltando arquivo lá. Já para garantir isso que o próprio Dreadgaze colocou, acrescentem comprovante de endereço, certo? Declaração de endereço e guarda e documento de identidade num arquivo só e manda, porque só vai ter lugar para um arquivo lá. Está com bug. Tá. O Jean, você colocou, comprei minha G2C no site, enviei o CRAF e com cinco dias úteis me ligaram ontem da transportadora agendando a entrega para segunda-feira. Muito rápido. Realmente, cara, tem entrega que é rápida para caramba. Aqui, quando eu fui receber a minha, ela estava no fim da linha, digamos assim, era uma das últimas regiões de entrega. E desde a entrega do CRAF para Taurus até a chegada do equipamento, foram acho que oito ou nove dias. Maurex colocou, saiu minha GT, porém, na conferência, RG foi colocado um número errado. Maurex, abre o seu CGCorp, abre lá os seus dados pessoais e confirma se lá consta o seu RG correto ou se lá consta errado também. O Adriano colocou, boa noite, Daniel, processo de transferência de CAC para CAC na 4RM, PT92 que adquiriu, entrou em processo no dia 26 do 11 e no 12 do 1 mudou para em cadastro. Está dentro do prazo? Está sim. Geralmente, transferências são média de 60 a 80 dias, independente de região. Mas é um bom sinal, porque geralmente fica em processo de cadastro média de 10 a 20 dias, mais ou menos. Então, é um bom sinal, cara. Eu acredito que possa ser que saia aí 26 do 11, 26 do 11, 26 do 12, 26 do 1, vai sair dentro do prazo, que seria mais ou menos começo de fevereiro. O Michael colocou, Daniel, eu consigo requerer o porte de arma na PF, sou motorista de transporte de carga. infelizmente não, vão alegar que o seu trabalho não apresenta risco, apesar da gente saber que trabalhar com carga hoje é arriscado pra caramba. Mas eles vão dizer que não é o seu caso, é a profissão em si que pode correr risco, que não necessariamente é você que está correndo. É complicado, cara. PF é tenso. O Edmonton colocou, fala do brother Daniel, boa noite, tudo bem? Estive na 2RM, vira por hora sexta-feira. Lá consegui liberar as aquisições de compras que estavam prontas para análise desde o dia 14 do 11. Cara, excelente. Pessoal, mais um caso, de pessoa que estava com problema em prazo, foi na 2RM e resolveu. O Márcio colocou, boa noite, depois que o status de uma requisição de compra de PC muda para em análise, quanto tempo de deferimento? Estou na 11RM. Márcio, o prazo, ou melhor, o status não quer dizer nada. Já vi casos de pronto para análise, pular para deferido direto. Já vi casos de ficar em análise por um mês, um mês e meio. Mas, de um modo geral, quando fica em análise, quer dizer que o analista já pegou o seu processo, já está analisando. Então, pode ser que uma semana, duas no máximo, você tenha alguma novidade. O David colocou, boa noite, preciso de ajuda no meu processo de apostolamento segundo endereço, restituído três vezes. Quando fiz meu cadastro, foi exigido que o segundo, foi exigido o segundo e tive que digitar o primeiro. Porém, o número da residência ficou errado. Caramba, cara. Nesse caso, o David vai ter que abrir um chamado na sua, melhor, na DFPC para que seja corrigido. É um caso que não dá para ser alterado mais. Felipe colocou, Daniel, estou com um problema no meu cadastro. Ao tentar renovar o CR e não aparece IPCE. O cartão responsável pelo DFPC mandou eu enviar o e-mail e esperar. Tem outra maneira de resolver? Felipe, tem um pessoal que está conseguindo resolver esse problema solicitando um processo de apostilamento de tipo de atividade e tipo de IPCE. Porém, é demorado, cara. Aí, eu não sei, dependendo da sua região, se compensa ou não. O Abner colocou, boa noite, Daniel. Primeiramente, muito obrigado pelos seus vídeos. Nos ajuda bastante. Estou na espera do craft na 2RM 5CSM há 66 dias. Qual a média de deferimento? Quantos dias para deferimento são permitidos? Abner, por lei, o prazo é de 30 dias podendo ser prorrogado para mais 30, ou seja, já venceu o prazo, digamos assim. Porém, a média que eu tenho visto, por exemplo, no Ibirapuera ou basicamente no estado de São Paulo todo, é na casa de 70 a 80 dias. Então, pode ser que saia nesse finzinho de mês aí, talvez começo do mês que vem. O Gak, cara, muito obrigado pelo superchat, ele mandou, boa noite, Daniel, seu vídeo sobre autorização de compra e apostilamento de prensa. Via pasta está valendo, 2RM Ibirapuera. Estou de olho numa JMA. Muito obrigado. Gak, eu vou confirmar lá para ver se está tudo padrão e dou um atualizado, por exemplo. Atualizo o nome do vídeo para atualizado em 29 de janeiro de 2022, só para garantir que está ok. Eu não lembro qual foi a última vez que eu gravei sobre processo de prensa via pasta, então é bom dar uma confirmada antes. O Giovanni colocou bom antes, meu processo está parado no limbo, o PCI é duplicado, precisa salvar o processo para o pessoal do EB corrigir, ajeitar e ajeitar o processo, porém o sistema não deixa de salvar por causa dos dois PCS. Giovanni, por acaso, a sua autorização de compra ela está bugada? está vinculada certinho? Porque geralmente o PCI é duplicado e deixa salvar, ele só não deixa fazer a exclusão do segundo. Se você quiser alguma ajuda por e-mail, é só chamar. Então, Mauro, se você não tem a GT do segundo local de guarda ainda, você não pode usar o porte de trânsito dela, na teoria. Por quê? Se for abordado, se for uma região muito diferente, talvez uma cidade diferente, você vai ter dor de cabeça, sim. Cara, solicita uma nova GT e aguardo o deferimento. Até lá, eu transportaria desmuniciado por segurança, digamos assim. O Rogério teve uma GT automática na compensação na 2RM de Bauru. É o que eu falei para vocês, pessoal, varia muito. doutor Agnaldo colocou olhando no site da CBC a quantidade mínima para compra de munição de mil unidades. Sempre foi assim? Será que tem possibilidade de diminuir essa quantidade mínima? Então, doutor Agnaldo, cara, infelizmente, é o que a gente fala, que o CBC e Taurus deitam e rolam em cima do CAAC, em cima de todo brasileiro, e não acontece nada. isso é uma forma descarada de... Eu não vou dizer nem venda casada, talvez seja também, mas é contra a lei, Você exigir um lote mínimo, né? Antigamente, você podia comprar de caixa por caixa, desde que a compra fosse mínima de mil reais. Como assim, Daniel? Por exemplo, eu quero comprar 50 Ogival CBC, Ogival Comum, 9mm. Quero comprar mais 50 Ogival ou 45. Desde que eu tenho o CRAF, não tinha essa restrição de quantidade. Hoje, por exemplo, de uma forma absurda, a CBC está limitando a venda de espuleta a 5 mil unidades, ou seja, ou você compra 5 mil ou você não compra. Talvez uma forma de não vender mais para o CAAC, e sim fazer a venda para a loja e a loja o repasse. Para ele, seria muito mais interessante, talvez, financeiramente. mas respondendo a sua pergunta, não, essa restrição começou há meses atrás, talvez mês, e antigamente a gente podia comprar de, primeiro foram de 50 em 50, depois de 200 em 200, e agora de mil e mil, que é um absurdo, é uma compra mínima de praticamente 6 mil reais para poder comprar na CBC. O Gabriel colocou da solicitação de compra, não está aparecendo o fornecedor, sendo que foi preenchido, tem algum problema? Se for naquela primeira tela, Gabriel, da autorização de compra, que vai marcar, é uma barrinha, certo? Vai marcar lá código, tipo de nomenclatura, os dados, e no último, no último quadradinho é o fornecedor, aquilo lá nunca funcionou. Se você clicar naquele olhinho azul e clicar lá em fornecedor, você vai ver que está lá. Se for isso, sem novidade. O David colocou meu CR, está em mão, só que no sistema do Cicarp agora está como, só que no sistema do Cicarp está como deferido, caiu para a pessoa física, o que fazer? Espera, foi deferido dentro do sistema, David? Não entendi, Uma boa noite para o Rael. O Anderson colocou Anderson IAT, BH, Sigma para Sigma, transferência de armamento, como proceder? Anderson, deixa eu pegar o link aqui para você. Anderson, é só acessar o link que eu acabei de mandar, que já é o processo de transferência de CAC para CAC. Ele ali, todo exemplificado, precisamos só chamar que a gente dá as ordens. Vamos lá. Ah, tá. Meu CR está em mão, só que no sistema do Cicarp está como um indeferido, caiu para pasta física provavelmente, o que fazer? Cara, nesse caso, não tem problema, por quê? A única coisa que você vai ser vai ter o CR modelo A4, porém, está na sua mão. Pode entrar com pedido de autorização normal, CRAF normal, inclusive, eu tive dois casos assim na 11RM, Distrito Federal, estava com falha de homologação, deferiram via pasta e indeferiram no sistema. A gente está continuando todos os outros processos dentro do sistema sem problema algum. O NotMyRealNic colocou, boa noite, tecla do gatilho e mola do gatilho é PCE, é preciso de CI para importar? Caso faça importação sem CI, posso vir a ter que responder alguma coisa? Vamos lá, portaria número 118 do Colog, que é o que regra o que é produto controlado ou não. Vamos lá, gatilho. O que eles consideram como PCE, segundo o Colog 118? Acessórios de arma de fogo, que seria conjunto de conversão, de funcionamento, conjunto de conversão de emprego, conversão de calibre, supressor de som e quebra-chamas. Então, aqui não entra. Componente ou peça, cano, armação, ferrolho, tambor, suporte e carregador, ou seja, gatilho, segundo o Colog 118, não é PCE, nem a tecla, nem a mola do gatilho. E, por exemplo, se você estiver fazendo a importação de um produto que é controlado sem CI, você pode responder por isso sim, inclusive como tráfico internacional de arma, alguma coisa assim. Eu sei que cai em alguma coisa meio absurda desse jeito. Uma boa noite para o Sandro. Gabriel, só pessoalmente, cara. Pessoalmente, tenho quase certeza que você vai sair de lá com o processo definido desde que você procure, por exemplo, o próprio Capitão Alcides ou o Sargento Valentim, porém, cara, não respondem e-mail e não atendem telefônica. Costa, o prazo de deferimento é basicamente o mesmo, porque o banco de dados é praticamente unificado, certo? Então, vão solicitar o desapostilamento do PCE na 5RM e naquele CAC e vão apostilar para você. É um processo bem tranquilo, cara. Caramba, Rodrigo, 5 meses para o CAC é tempo, cara. Por sorte, pelo menos a GT foi automática, né? David, você não está conseguindo solicitar nenhum outro processo dentro do sistema? Rael, geralmente, CRAF na 2RM Ibirapuera está na casa de 60, 70, 80 dias, mais ou menos, cara. Luiz, eu acho que no seu caso seria interessante abrir um chamado, cara, abrir, na verdade, uma reclamação na ouvidoria, porque o prazo é absurdo. Primeira RM eu nunca vi atender em telefone, Cosme, inclusive eu precisei tentar entrar em contato com eles e negativo, graças a um amigo ele foi no batalhão e conversou para mim, mas, cara, é complicado. O David colocou meu CES na mão, só que no sistema do Sr. Carper ainda está como indeferido. Caiu para a pasta física, provavelmente, não autorizou o sistema. O Joel colocou Boa noite, guerreiro Daniel Castro, tem a obrigação moral de dizer aos seus seguidores que você foi o precursor do CR, CRAF, GT do seu Miro, que disse que agora pode morrer no par depois de conseguir o seu sonho. Imagina que vai morrer nada não, Joel. Pode falar para o seu Miro que pelo menos 130 anos e treinando na na GX4, cara. O Marcos colocou Boa noite Daniel, esse é o contato Ribeirão Preto. É que esse Marcos é exclusivo para a urgência, para os processos lá para as pastas. Provavelmente, eles vão ter um file conosco também, sabe, tem que ver qual que é o e-mail que eles usam. Então, sem novidade, Gabriel, sem novidade, Roger colocou Compensa fazer importação de uma arma? Roger, eu acredito que não, cara. Vi que está tudo parado, indico alguma loja em outro país, muito obrigado por todas as informações, depois te peço contato na 2M de Ribeirão Preto. Roger, cara, o que eu conheço sobre importação? Nunca participei de uma forma completa de importação, já participei de duas, mas vendo pedaços, partes dela, não fui eu que fiz o processo e eu sei que para importar uma arma e para importar cinco, o custo é o mesmo, certo? Então, você vai pagar, por exemplo, vou importar cinco armas que custe, vamos chutar aqui, mil dólares, a taxa de importação, tudo, e a arma custe 500, vai ficar em 1.500 dólares. Se você importar cinco e custa 500 cada uma, 2,5 mais mil aqui, 3,5. Se você diluir pelas cinco, sai mais em conta, entendeu? Gabriel, o problema foi ter conversado com esse cabo, cara. Geralmente, nesses casos, tem que chamar direto o capitão Alcides, nem que demore mais, ou esse sargento que eu falei para vocês, e questionar. Então, falar, com certeza tem alguma falha no sistema, e sim, existe o prazo para deferimento, a legislação é clara nisso. Vamos lá. Vamos lá. compartilhar a tela. decreto 10.630, se olhar aqui, a gente está no artigo 34, parágrafo 5º B. na ausente da ausência de manifestação do comando do exército no prazo de 60 dias úteis contado da data do recebimento do processo, ou seja, quando reconhece o pagamento da GRU, a autorização que se trata o caput será considerado tacitamente concedida. ou seja, na teoria, eles têm esse prazo de 60 dias para análise ou deferimento automático. A gente já falou um pouco sobre esse deferimento automático que não funciona muito bem, porque aqui mesmo a gente fala que pode ser revogado, mas eles têm um prazo de 60 dias para analisar os processos. Walter, sempre que precisar a gente traz ordens. Como no tipo o Márcio. Às vezes passa batido, Marcelo. Ou às vezes você manda mensagem e a gente demora um pouquinho mesmo para responder. Então, a gente sempre demora, mas responde. O Alei colocou nem a boa noite da compra até sair a GT em 91 dias. Poderia ter sido menos esse tempo se o sistema não tivesse dado bug. Exatamente. Exatamente, cara. O Michael colocou todas as declarações que precisam estar com firma reconhecida. Tudo que você assina não precisa reconhecer firma. Só se tiver assinatura de uma terceira o pessoal aí é obrigatório. Luiz Flávio, tá uma guerra, cara. 5RM os prazos eles estão absurdos. Já peguei caso ali de 5 meses, 7 meses, 7 meses e meio e a desculpa deles é sempre a mesma. Fala de homologação. Até uma hora que eu comecei a apertar uma OM e ela falou que esse problema foi resolvido e começou do nada a soltar os crafos que estavam lá. Então, não sei se... não sei se compensa, cara. Exatamente, Tiago. Também não sei se compensa pagar mil reais a mais numa prensa com um furo a mais para 5 DAIs, né? É o que você falou. Imagina quanto insumo você pega nesse dinheiro, nesse valor. O Giovanni colocou processo de craf dado a entrada no dia 1 do 4 de 2021 na 2RM 8 Campinas. Processo já foi divulgado por causa de dois PCS tem como pedir indiferimento do processo estando como restituído no sistema? Sim, Giovanni. Faz uma declaração. Eu solicito indiferimento deste processo por motivos de falha e inconsistência do sistema e anexo em qualquer lugar que estiver lá. O analista vai ver aquilo lá e como você fez uma declaração que o Marcelo assinou ele vai poder indeferir. Uma boa noite para o Richelli. O Alê colocou comprei uma amassada estou aguardando há 15 dias autorização de compra e haja coração para guardar as autorizações, né? O Marcelo colocou comprei dois kits de coldre com o Giovanni ainda não recebi mas obrigado, irmão pela indicação o cara é muito gente boa te mandei mensagem no direct do Insta. Marcelo o direct nosso do Insta ele não funciona direito. Praticamente eu clico lá fala que eu tenho X mensagem e se eu clico para abrir mensagem aparece em branco fica vazio não sei o que é até celular eu formatei achando que pudesse ser e nada, cara. Com relação ao Giovanni cara, é uma pessoa sensacional um grande irmãozão tanto que o tá aqui escondidinho o coldre dele tá aqui sempre fica por perto. pessoal, lembrando que quem quiser ser um apoiador do canal essa é uma das opções que é o botão do Seja Membro que é aqui no próprio YouTube nessa partezinha aqui de baixo e lembrando que você sendo um membro do canal você tem direito ao grupo do WhatsApp meu contato para tirar dúvidas e tudo mais além de algumas outras praticidades que a pessoa tem e para se tornar um apoiador tem a opção aqui do Seja Membro que é esse aqui que tá rodando que é a melhor que tá aqui no chat tem a opção do Pix que é esse Pix que tá rodando aqui embaixo ou mesmo o Apoia-se que é um link na descrição do vídeo caramba Augusto aí complica cara então o ideal seria contato pessoalmente eu tenho percebido que muitas regiões militares inteiras ou mesmo OEMs eles têm parado de responder e-mail ou ligação para poder atender quem tá indo pessoalmente não sei se isso é bom mas uma boa noite para o Cristiano Carlos Anardo colocou olá boa noite só para registrar minha autorização saiu com três meses na 2RM muito bom muito bom apesar do prazo acima ainda do que a gente tem visto o Carlos colocou uma dúvida para registrar arma é necessário informar segundo endereço não precisa Carlos sem novidade cara vamos lá Marcos consegue sim é só você abrir o CJ Corp mesmo emissão de guia de tráfego e lá onde vai estar endereço você seleciona endereço primário ou secundário então é um processo bem tranquilo o Pedro colocou aqui na 11RM não posso fazer nenhum tipo de pedido é sempre sempre erro de 100 postos de atendimento mandaram eu esperar já estou desde agosto uma vergonha esse sistema com erro tão básico é Pedro é mais básico do que você imagina ainda esse erro provavelmente é um erro de falha de vinculação de CEP verifica se o CEP no sistema está dando ok tive muitos casos vou até abrir um bloco de notas aqui para vocês entenderem editar fonte 48 vou até mostrar para vocês o que é o quão absurdo foi essa falha ó CEP vamos dar exemplo de um CEP fictício aqui em São Paulo geralmente São Paulo Guarulhos eles sempre começam em zero então 0 1 ponto 2 3 4 traço 5 6 7 certo então está aqui um CEP de São Paulo digamos assim é o que o sistema faz ele não reconhece esse zero à esquerda certo ele considera ele como nulo então o CEP vai começar com 1 2 3 4 5 6 7 certo era para ter o zero aqui aí ficaria dentro do padrão porém esse zero eles consideram como nulo e o sistema automaticamente joga aqui para o final aí no final das contas cai num CEP totalmente diferente resultado disso aqui eu peguei um caso que o o atirador ele morava em Guarulhos está cadastrado na 2RM consta 2RM para ele porém o CEP do sistema joga para a Bahia é absurdo e esse caso de falha de vinculação de de posto de atendimento sem posto de atendimento é o CEP é basicamente alguma coisa no CEP que está dando falha uma boa noite para o meu irmão Edson e aí como você está cara uma boa noite para o Dr. Amberson Wellington infelizmente você precisa esperar o craft ser deferido para poder dar entrada na GT porque precisa do número sigma do equipamento para poder dar entrada na GT um do Selvagem por legislação são 60 dias porém Rio de Janeiro para você ter uma ideia já passou tranquilamente dos 120 dias Pedro colocou o Bananjo Daniel para obter habitualidade são necessárias seis idas ou oito idas ao stand o decreto fala seis mas a portaria coloque fala oito eu acho que o EB poderia ignorar o decreto e indeferir se eu fizer seis eu verifiquei isso já alguns dias atrás Pedro eu achei bem curioso também a habitualidade o que a gente precisaria verificar se esse trecho está em vigor vamos lá compartilhar tela isso eu já tinha reparado alguns dias eu peguei agora direto do site do do Planalto porque ele já quando tem alguma coisa relacionada às ADIs por exemplo ele já consta aqui e olha que curioso para a renovação da atividade de atirador deverá ser apresentada a habitualidade certo emitida por entidade de tiro ou agremiação que confirme frequência mínima de seis jornadas instante de tiro em dias alternados para participação em competição nos últimos treinamentos e competição nos últimos 12 meses o curioso é que aqui também ele fala o laudo de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo expedido por um instrutor de tiro desportivo já começa aqui que o exército não regulamentou o ITD por causa das EDIs ou o instrutor de armamento e tiro credenciado junto ao PF para atiradores poderá ser substituído pela declaração de habitualidade fornecida pela associação que também não vi funcionar até agora e vamos lá e as quantidades mínimas que são seis e o curioso é que não tem nenhuma DI revogando isso aqui ou coisa do gênero aparentemente está em vigor tanto que se olhar também no decreto 10629 pelo site do ien.gov também está normal é curioso é no mínimo curioso e com relação às oito habitualidades vem do coloque 150 se eu não me engano mas eu concordo contigo deveria aceitar as seis idas se tiver alguma dúvida Pedro você pode adicionar uma cópia uma parte desse dessa legislação que com certeza tem que ser aceita uma boa noite para o Hunter DF José Michel Amberson eu tive dois processos deixa eu dar uma verificada aqui eu tive um processo apresentado no final de outubro de autorização de compra definida agora praticamente no meio de janeiro ou seja foram mais ou menos 70 dias para autorização craft não se dizer por enquanto como está o andamento pessoal deixa eu só ativar um negócio aqui de outubro Vamos lá. Reginaldo, se o seu CR é daquele grande, você tem que fazer um processo que altere endereço, altere tipo de atividade ou PCE, para que você consiga pegar um CR do modelo A4, modelo pequeno, na verdade. Vamos lá, tipo o Wagner. Não recomendo, Rodolfo, que você utilize a documentação somente no celular, porque no caso de uma pane no celular, por exemplo, você já está caracterizado como porte ilegal ou coisa do gênero, certo? Então, recomendo sempre que você leve uma via física do documento, certo? Apesar de sim ser permitido também pelo celular por ser um documento com QR Code. Documentação necessária da casa para o clube. Se você estiver transportando desmuniciada, identidade, CR e CRAP, basicamente. Se você estiver no porte de trânsito, aí você precisa também da GT para comprovar o porte de trânsito. Fala, cara, agora que eu saquei, quem que é? Não, cara, já usei sim, inclusive. Tive uma história um pouco engraçada com ela. Chama depois lá no Atos que eu explico para você. Tomeu uma... Não sabia que era uma camiseta oficial, tomeu uma abordagem e a hora que o policial viu a camiseta, ele simplesmente mandou seguir. Mas, sei lá para você, passei sufoco depois. Podia ter dado ruim, cara. Wagner colocou boa noite, Daniel. Chegando agora na live e já deixando o like. Me tirou uma dúvida. Lanterna com mira laser é proibido? Não. É permitido, Wagner. Por quê? Antigamente, o laser em si, ele era proibido pelas portarias do exército e tudo mais. Porém, agora, pela última portaria que regulamenta produtos controlados, o laser deixou de existir. Então, na teoria, sim. Tanto o laser quanto a lanterna com laser é permitida hoje. E recomendo uma marca muito boa, que é o Light, certo? Modelo Baldr. B-A-L-D-R. Cara, lanterna sensacional. Laser mais sensacional ainda. Vamos lá. Luiz, eu não consegui postar esse vídeo ainda, cara, porque pode variar um pouquinho de lugar para lugar. Essa solicitação é feita via pasta. Ela é entregue pessoalmente, digamos assim. Então, você tem que preencher uma documentação, juntar lá como se fosse uma pastinha e levar na PF. Mas eu posso providenciar, sim. Rodolfo colocou, você pode mostrar sua pasta cá? Vou pegar ela aqui. Só um minuto, pessoal. Só vou pausar a tela para pegar, não. No meio da bagunça. Voltando. Para cá. Não sei se vai focar muito bem, porque é muito claro. Pasta cá. Porto de trânsito, desde a Lei de 10.826, que é o artigo 9º, 24º, Portaria 28 do Colog, Portaria 150. Coloque as folhas. Decreto 9846, resolução de São Paulo, que é interessante também, que na resolução, na época do Colog 28, o comando, o governador, fez a Polícia Militar tomar ciência sobre o porte de trânsito. Eu tenho uma cópia também. E alguns despachos. Aí, basicamente, CR, não vou mostrar por questões óbvias, Eita, colou tudo. Aí, tem uma folha que eu deixo craft e GT, certo? Então, até recomendo para o pessoal, tem mais uma arma, pega sempre uma folha dessa, um plastiquinho desses, craft e GT, craft e GT, craft e GT, depois do CR, aí, certificado de curso, de atendimento para o hospitalar, porque eu acho interessante andar com ele. Porque se um dia for necessário a utilização dos primeiros socorros, eu tenho como comprovar a capacidade por meio de documento, certo? E eu acho que a conquista mais, a conquista mais recente, digamos assim, e eu acho que a mais trabalhosa, que é, cadê? certificado de instrutor de armamento e tiro, que eu acho que foi o, quem segue a saga do canal desde quando a gente começou, sabe que a dificuldade que eu passei por falta de informação e maldade mesmo de outras pessoas no mundo do tiro, então, decidi por conta minha fazer o curso de AT para que eu pudesse ajudar mais pessoas, tanto com conhecimento, com alguma outra forma que eu pudesse, então, 2021, eu consegui realizar essa sessão aí também de formar como IAT. Daí eu sempre deixo aqui, porque, por exemplo, eu vou visitar um clube que eu não conheço, é interessante, porque a gente às vezes vai em grupos um pouco maiores, vai alguns amigos e tudo mais, então, eu já converso, me apresento, eu tenho um canal, posso gravar, sou um instrutor formado e isso dá uma abertura um pouco maior para poder conseguir gravar coisa em clube, para conseguir fazer coisas do gênero. Antigamente, quando você falava, eu tenho um canal, mas o cara não conhece o canal, não conhece você, ele restringe ao máximo, então, foi um jeito também de conseguir bastante acesso. Segundo o endereço no acervo, André, é via pasta, é via pasta, é via sistema, é um processo de inclusão de segundo endereço de acervo. É um processo bem tranquilo de montar, só fica bem atento, porque tem um pequeno bug no sistema que ele não permite que você adicione mais de um arquivo separado e é exigido que você apresente declaração de endereço e guarda e, por garantia, o próprio Dreadgaze falou que a 5RM está exigindo, então, acrescentem também um comprovante de identidade, ou seja, faz um PDF único com declaração de endereço e guarda do acervo, comprovante de residência e RG. E anexa esse único arquivo com 3 documentos no processo. O Victor colocou, eu vi vocês falando sobre a entrega da Taurus. Minha CTT demorou mais para a Taurus enviar para a transportadora do que a entrega. Foram 4 dias corridos, o prazo era 21 dias úteis. Caramba, cara! Foram 4 dias corridos e o prazo era 21 dias úteis. Aí, anime, hein? Eu tenho um colega que foi buscar, ele praticamente madrugou na porta da transportadora quando descobriu que o equipamento dele estava lá. O Emerson colocou, boa noite, não consigo solicitar apostilamento e craft mensagem que precisa de um item de PCE. Não salva registro e etc. Emerson, se você puder, me manda o seu acesso no e-mail, pode ser nesse e-mail que está rodando aqui embaixo, que eu tento verificar o que pode ser. Às vezes é alguma falha boba, mas está pegando alguma coisa lá. Andrew, então, cara, aparentemente, eu vou até mostrar isso para vocês, vou ver se eu consigo abrir algum usuário aqui. É, mostrar não vou poder porque são dados pessoais, inclusive são de outras pessoas, não são nem meus. Vamos lá. Inclusive, agradeço um amigo aí que me cedeu a conta dele para eu poder monitorar e gravar sobre esse bug. Depois das atualizações do sistema, opa, pelo menos no usuário dele não está mais com essa informação de CR com 10 anos. E a 4RM, pelo menos na época, comunicou que era uma falha do sistema, que não foi prorrogado validade nenhuma. Vamos monitorar aqui, deixa eu abrir. realmente, o usuário dele não consta mais endereço, melhor, endereço não, validade, o dele estava em 2028 e voltou para 31 do 3 de 2022. Então, aparentemente, não está renovado. aí a pergunta que fica é Daniel, mas eu fiz o processo de renovação e foi indeferido porque o próprio exército alegou que o meu usuário estava renovado até 2028. Entra com recurso, reclama, porque vai ser obrigatória a renovação aparentemente. Gabriel, se possível, procura pelo capitão Alcides. se você não encontrar ele, procura pelo Sargento Valentim. São as duas pessoas que você pode procurar lá que conseguem te ajudar. Fala, Eduardo, fico feliz em poder ajudar, precisando estar sempre às ordens. Boa noite para o William também. O Ricardo, para quem não sabe, ele tinha uma militaire 762 por 51. Exatamente. É quase um parafal. Quando ele fez o pedido da militaire dele, não existia calibre 12 no sistema, ele arriscou como 762 e, por incrível que pareça, foi aceito. E aí, depois de 210 dias da semana, ele vai buscar o craft novo em papel na OM, corrigido, para a militaire 12 gauches. Essa foi boa, Ricardo. Cara, agradeço pela informação. Ayrã, para você ter uma ideia, cara, eu tive contato agora com o último processo que eu vi de IPF. Três dias, cara. Pediu autorização num dia, foi definido no outro, pegou nota fiscal, apresentou no sistema no terceiro dia, ele já estava com craft em mãos e arma em mãos, cara. Três dias pela PF. Pelo CR, na mesma região dele, você pode esperar pelo menos seis a sete meses para o processo completo. Qual é a diferença? Na minha região, por exemplo, o CR é mais rápido. É mais rápido talvez eu tirar CR, autorização, craft, GT aqui, do que comprar uma arma pela PF. O Gregor colocou, boa noite, Daniel, o cofre para guarda de acervo ainda precisa ser escondido ou pode ficar exposto? Se eu não me engano, Gregor, a legislação fala que pode ficar exposto se não for visível pelo lado de fora da casa ou coisa do gênero, alguma coisa assim. Porém, de um modo geral, ainda estão exigindo que seja em local oculto e fixado na parede ou chumbado, né? Tá normal por aqui, Hunter. Não, mundo selvagem. isso aí é mito, ficar olhando o sistema atrapalha o deferimento, eu já vi muito despachante falar isso para o usuário não ficar lá olhando todo dia, mas não influencia em nada, eles sequer têm dados de acesso do sistema, como por exemplo, eles não conseguem saber quantas vezes você acessou, se acessou, se não, não é um dado relevante para o sistema para armazenar. Imagina se ele armazenasse a cada dia que você faz login, anota lá seu IP, seus dados e a sobrecarregar o sistema. O Gabriel perguntou qual é o decreto sobre os prazos que ele não conseguiu anotar. O decreto... Cadê... Pode ser, eu fechei. Deferimento... Prazo de referimento dos épsis. Decreto 10630. Aí você vai achar a informação no artigo 34, parágrafo 5º B. Andro, verifica se o seu CR ainda consta como 10 anos de validade, porque até então os que eu tenho visto aqui, eles foram, eles voltaram pro... pra validade normal, cara. Marcelo, agradeço você se tornou apoiador do canal, lembrando que todos os apoiadores têm o meu contato e o grupo de apoiadores pra poder tirar dúvidas, conversar e tudo mais. Então, eu peço que você mande um e-mail pra esse contato aqui, canalportaldomundo.com é, pra... Manda lá um alô, um olá, me tornei apoiador pelo YouTube e eu já te mando o link de acesso do grupo de apoiadores e agradeço mais uma vez de coração. Infelizmente, não mira no ovo. Quando a gente faz isso, o sistema, ele trava na hora do craft. Por quê? Porque o craft, ele vincula a autorização ao armamento, ou seja, ele já vincula os dados da arma e você não consegue fazer dois crafts com uma autorização só. Então, basicamente, você teria que sacrificar uma das duas armas. Heitor, eu tenho um processo de compra de prensa já montado, cara. Deixa eu ver se eu já não postei autorização autorização prensa 4RM. Ah, verdade, eu fiz a autorização de compra por pasta. Vou anotar aqui, pessoal, todos os vídeos que vocês têm pedido aí para a gente estão anotados aqui, certo? Então, no decorrer das semanas eu estou gravando e vai ter bastante conteúdo para vocês. Autorização de prensa 4RM pasta. Por coincidência, eu fiz um processo de autorização de prensa essa semana, apresentei agora dia 26, então, tem ele fresquinho aqui. Só vou ocultar os dados pessoais, por questões óbvias e utilizo eles para ficar bem didático para vocês, acho que vai ficar bem legal. Vitor colocou, Daniel, quero adicionar meu segundo endereço, mas tenho previsão de mudar até o final do ano, por isso perguntei sobre a alteração do segundo endereço, fez a dúvida, cadastro ou não o segundo endereço agora. Vitor, se esse segundo endereço agora você pretende manter, ok, sem problema algum pode adicionar. Caso você pretenda mudar ele futuramente não adiciona, porque o sistema até hoje não apresentou uma opção de alteração do segundo endereço e está sendo o terror de todo mundo. Está padrão, irmãozão, só verifica aquele dado que eu falei para você de anexar todos os documentos num arquivo só. Fala, Felipe, agradeço a presença, cara. Sorocaba surpreendeu nesse ponto, Carlos. Apesar de, quando a gente tem que falar mal, a gente fala, como por exemplo, a guerra que praticamente não tem fim da 14 CSM com o IDSC, que é a única OEM do país que nega a filiação do IDSC dizendo que tem que ser no mesmo estado e a gente reclama, corrigiram isso, aceitaram CRs com o IDSC e agora, por exemplo, um deferimento de uma autorização com três dias. Isso deve ser elogiado sem dúvida alguma. Fala, Júlio, como você está? Ele mandou boa noite, Daniel, e a todos. Recebi minha G2C ontem, fui no clube, todos felizes, comprei 50 munições recarregadas e ela travou 11 vezes. Isso é normal com munições recarregadas? Júlio, pode ser que sim, cara, G2C, talvez pela estrutura da arma, ela pode ter um percursor não tão forte, digamos assim, e dependendo de como foi montada essa espuleta, ela pode falhar. Por exemplo, as Glocks, que são armas mundialmente conhecidas com as espuletas CBC e uma recarga ali que fique reto ou um pouquinho positivo, cara, você já já prepara. Eu vou pausar que eu vou pegar uma munição para vocês entenderem o que eu estou falando. Daniel, como assim espuleta positiva? Aqui, vocês estão vendo o culote? A espuleta, ela tende a ficar um pouquinho afundada aqui dentro, certo? se ela estiver reta ou um pouquinho para fora é o que basta para dar falha em G2C, para dar falha em TS9, para dar falha em bloc, talvez uma arma mais pesada, digamos assim, conseguiria percutir normalmente. então é interessante, Júlio, verifica ou se você verificou se nessas 11 falhas a espuleta estava marcada, se estava falha de espuleta ou propelente talvez. Eu já peguei casos de ir para clube também de 20 disparos falhar 10, aí eu descobri que tinha dado uma chuva muito forte, tinha pegado umidade nas munições ou coisa do gênero e tinha dado ruim. Aí é complicado. O Zanardo colocou, Daniel, só mais uma questão do registro, eu poderia colocar o segundo endereço como guarda do acervo? Carlos, sim, porém, a guarda do acervo na teoria vai sair como o endereço da nota fiscal, certo? Mas você tranquilamente consegue pedir uma guia de tráfego do segundo endereço e resolver o problema. O Marcelo Mello colocou, pessoal, vamos patrocinar ou apoiar o canal. Vejamos quanto o canal nos ensina e nos faz economizar. Não se esqueça de deixar o like. Daniel, você é fera no assunto. Marcelo, cara, é um prazer poder ajudar, agradeço por você apoiar o canal e ainda convidar mais pessoas. Agora, uma coisa que eu acho legal a gente falar, eu fiz essa conta há alguns meses atrás e eu fiquei assustado, mas vamos jogar, o canal tem quase 27 mil pessoas, certo? e que desses 27 mil, metade tenha feito CR autorização craft GT pelo canal. Então, metade de 27 mil, 13 mil e 500, ou seja, metade do canal. E vamos supor que em despachante ele gastaria mais ou menos mil reais por esses processos. Então, seriam 13 mil e 500 vezes mil. Singelos, 13 milhões e 500 mil reais economizados. é de assustar, isso considerando que uma pessoa fez um processo de autorização craft GT e CR. Conheço ali alguns amigos que acompanhando o canal, ele fez 12 processos de autorização craft GT e isso despachante na cidade dele cobrava mil reais. Ou seja, ele me ligou e falou, Daniel, cara, você me fez economizar 12 mil reais, tô te mandando um presente aí, cara. Nem eu tô acreditando que eu consegui fazer tudo sozinho. E é isso. Agradeço também o Marcos Kleber por se tornar apoiador. Lembrando, mais uma vez, todos os apoiadores têm o meu contato, o grupo do WhatsApp. E detalhe, pessoal, esse contato que roda aqui embaixo é da assessoria. O contato pra apoiador é outro número. Daí lá, o foco é maior pra quem é apoiador e tudo mais. E com relação ao você se tornar apoiador, Marcos, me manda um e-mail depois pra que eu possa te adicionar no grupo. Por favor. Pessoal, vou dar uma acelerada aqui nas mensagens. Eu pretendo não passar de duas horas de live hoje e quem sabe amanhã a gente faz uma livezinha mais curta também. Porque também força bastante as lives de três horas. Praticamente todos os processos mostram em Minas Gerais, cara, tá de 60 a 90 dias. Boa, Elias, boa, cara? Boa noite pro Daniel. Caramba, quatro meses e meio, cara. Aí é de assustar. Então, Gabriel, eu recebi um hate muito grande, cara, quando eu fiz o meu curso de AT, porque eu fiz pelo Instituto Abate, que é do Arnaldo Adas, que muitos gostam, muitos não gostam, e pra quem não sabe, foi praticamente quem fez regulamentar o nosso porte de trânsito. Eu fiz o meu curso a parte teórica em EAD, porque infelizmente eu não tinha nem condição financeira e nem física de ir pra lá fazer todo o curso pessoalmente e fiz as partes práticas todas presenciais. Foram dois dias de presencial, certo? São 350 disparos e uma semana praticamente de EADL direto. Foi um curso, cara, excelente pra mim, foi muito instrutivo. Aprendi bastante no curso que eu sou um péssimo atirador de revólver, mas mesmo assim ainda consegui atirar com o pessoal não tendo revólver e na hora eu tava há dois, três meses sem ir pro clube, ou seja, não tava nem atirando com a minha arma, imagina, com revólver e na hora prova prática revólver simulado do laudo de do laudo de de AT, do credenciamento de AT. Foi foi tenso, mas graças a Deus a gente conseguiu passar, a gente passou bem até por sinal e nossa, foi foi uma alegria. Geralmente já estão na casa de 60, 70 dias, cara, é basicamente o processo de uma arma nova, de um craft novo. O Felipe colocou, você me fez economizar 1.300 reais, esse é o valor que estão cobrando aqui na minha cidade. Então, cara, é isso? Mas, cara, fico feliz demais em poder ajudar. Vamos lá, o Eduardo perguntou uma coisa interessante, a boa noite, Daniel, quais as dificuldades foram impostas a você por pessoas maldosas? Pois eu vejo em alguns clubes uma venda de dificuldade. Eduardo, pra você ter uma ideia, o primeiro clube que eu fui conhecer, me recomendaram um psicólogo, fui, fiz um psicólogo, daí me recomendaram, volta tal dia pra fazer o laudo de capacidade técnica. Fui uma vez, fui duas vezes, na terceira vez, terceira ou quarta vez, o instrutor pegou e falou assim, olha, é o seguinte, você tem 23 anos, não compensa você tirar CR agora, você não vai poder tirar mesmo, sabe, fazendo desfeita. E falando que não tinha munição, numa loja que vende, tem clube, loja, cara, não faz sentido nenhum. Aí chegou um cara lá e eu, cara, eu sempre fui apaixonado pela PT 92, pela PT 59 e eu tinha vendido na época, não lembro o que que era e eu tava com dinheiro pra comprar essa PT 59, na época, o 380 era permitido, né, e tava com dinheiro em mãos, eu já ia pagar, pensa, eu ia ficar com dois anos essa arma na loja porque eu não ia poder pedir autorização e ele pegou e falou assim, seguinte, ah, não compensa você tirar CR não, ele falou, eu queria ver uma PT 59 pra comprar, ele pegou e falou, ah, não tenho estoque, eu virei as costas, um cliente foi e pediu uma PT 59 e ele foi lá e buscou, buscou a oxidada e a inox. Putz, aquilo lá me deixou no chão. Na época até, não sei se vocês conhecem o instrutor Fritz, ele é bem famoso no Instagram, mandei mensagem pra ele, conversar, poucas vezes que eu conversava com ele, falei, cara, desanimei, aconteceu isso e isso, ele falou, cara, não desanima não, é assim mesmo, acontece, procura outro clube, depois de dois meses procurando, eu achava um clube a cento e poucos quilômetros de casa, fui fazer meu laudo de capacidade técnica, eu fui o único que não quis pagar curso preparatório, detalhe, isso hoje não é permitido que um instrutor dê o curso e depois te aplique o laudo, eu não sei se é permitido nem fazer no mesmo dia os dois, porém, ele tava um instrutor dando curso num lugar aqui e um outro instrutor numa baia do lado dando laudo, e eu peguei e falei, pera, isso aqui é o que? É curso? Ele é? Ele falou, não, eu vim fazer laudo, eu não vim fazer curso, aí ele dificultou ao máximo o meu laudo, né, pra fazer eu reprovar, o que que ele fez? Não existe tempo pra você municiar o carregador, ele contou tempo pra mim municiar o carregador, ele contou ordem pra municiar, alimentar, carregar, daí o prazo de disparo, ele contou certo, porém, eu acho que ele acelerou um pouco, e na calibre 12 também, eu sei que eu fiz, na época, era obrigatório laudo de arma curta e arma longa, e ele dificultou nos dois, cara, ele fez de tudo pra eu ser reprovado, resultado, prova prática, 100%, prova teórica, prova teórica, 100%, prova prática, acho que 98%, 97%, detalhe, eu nunca tinha atirado com aquela arma na vida, nunca tinha tido contato nenhum, então, eu comecei a ver as dificuldades, por quê? porque eu não queria entrar no jogo deles, eu não queria pagar o despachante do primeiro clube pra tirar meu CR, eu não queria pagar o curso de 750 reais pra dar 20 disparos e simular o meu laudo no outro clube, e aí foi, cara, até que eu fui encontrando clubes melhores, pessoas melhores, e conhecendo a verdadeira essência do mundo do tiro, foi basicamente por isso que o Portal do Mundo começou, eu imaginei quantos Daniels não estavam aí pelo Brasil afora, passando pelas mesmas dificuldades, as mesmas maldades que eu passei, então, eu falei, pô, se eu passei por isso, com certeza alguém mais está passando, então, vamos começar, se é guerra, a gente abraça e vai pra guerra, e tanto que de lá pra cá foram já alguns anos, e o canal basicamente ele bombou em 2021, até 2021 eu tinha 5 mil inscritos, se eu pegar vídeos de 12 meses atrás, eu estava comemorando lá 5 mil inscritos, 7 mil inscritos, e hoje, graças a Deus, a gente está quase caminhando aí para 30 mil, pessoal, inclusive, já estava até esquecendo de mostrar para vocês, ou melhor, vou mostrar, é, vou mostrar por aqui mesmo, inclusive, com alguns sorteios ali, bem legais para esse mês, cadê, 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 um deles, pessoal, esse aqui, é um sorteio que a gente está montando praticamente já está montado mas eu preciso só colocar algumas informações ali que eu acho que faltou duas vagas de curso deixa eu ver até o nome que está aqui curso de fundamento do tiro, 150 disparos e ainda vai ter uma surpresa no final para o pessoal administrado pela Combat Master dentro do próprio stand da CTTCBC então tem bem coisa legal vindo para vocês nesses próximos meses tem sim, Ortec, é só procurar com alteração de endereço no sistema no mato sem cachorro meus CAPs foram retirados fisicamente no caso de perda demora para retirar a segunda via é basicamente o prazo de um processo inteiro ele colocou seria melhor solicitar antes de precisar ou validar ou invalida a primeira eu não tenho certeza porque para você pedir uma segunda via você tem que ter um BO só de perda ou furto ou extravio certo? então na teoria seria invalidada a primeira a primeira via nem sempre Eduardo nem sempre cara tem região que o processo de arma usada por ser por pasta é mais demorado do que uma arma nova que é dentro do Sijacorp mas isso vai muito de região para região agradeço aí pelo Edson pelos parabéns o Wesley colocou eu vou no Ante Daniel tirei meu CR como caçador e eu adiciono a categoria de atirador consigo usar minha arma que está no acervo de caça para a prática de tiro esportivo? Wesley, você só não pode competir com ela a competição é vedada armas apostiladas em caça porém você consegue ir sim para o clube e treinar fazer treinamentos pode ser que sim ou pode ser que tenha pego na lista diferente Jair beleza Hermerson assim que possível a gente já vai para lá também Jesus, geralmente o processo geral na 4RM está levando na casa de 60 dias inclusive eu fiz alguns comandos aqui para vocês pessoal um deles se eu colocar exclamação 4RM não sei se vai dar certo agora e eu estou sem o segundo monitor que acabou cortando o cabo eu comprei mas não chegou ainda se você digitar 4RM era para aparecer os prazos da 4RM eu estou fazendo isso eu vou fazer para todas as regiões militares vou tentar informatizar um pouquinho o nosso as nossas lives com o Nightbot que é uma plataforma bem interessante o Janos colocou estou esperando meu CRD desde o dia 10 do 12 de 2021 fui praticamente obrigado a se filiar na teoria você é obrigado a se filiar você tem que ser filiado a um clube de tiro para apresentar o seu pedido de CR isso está na legislação mandou o clube deve me dar um desconto no segundo ano de filiação aí fica fácil ganhar grana e não dá para o cliente exatamente é o que eu falo por isso eu recomendo para o pessoal o IDSC para primeiro ano de CR o Souza colocou meu CRD foi deferido com 53 dias na 2RM Ibirapuera o problema mesmo está no segundo endereço de acervo foi dado indeferido mas tem que ir pessoalmente via pasta tá osso cara aí complica hein Souza também já peguei alguns casos assim que estão sendo indeferidos e pedindo para apresentar por pasta o Ortec colocou boa noite Daniel tenho uma casa em cima da casa da minha mãe mas irei mudar de endereço o que devo fazer se eu estou segundo o endereço ou mudança você vai sair de onde você mora e vai para essa casa que é em cima da casa da sua mãe não entendi exatamente sim Jader precisa de GT de treino por incrível que pareça aí sim é exigido que você comprove a GT por ser uma arma de caça o Eliamar colocou uma dúvida que nunca vi ninguém respondendo fiz o processo de segundo endereço aí foi deferido tenho obrigatoriamente que fazer uma GT para cada endereço colocando na GT o segundo tem que fazer outra GT para cada arma colocando na GT o segundo endereço explica na teoria todo armamento que você for utilizar como porte de trânsito e utilizar o transporte municiado digamos assim é obrigatório que você tenha uma GT do segundo endereço se você for utilizar lá de lá para o clube como porte de trânsito certo porém eu faria de todas as armas porque eu falo para o pessoal eu prefiro pegar pelo excesso de documento do que pela falta além disso aqui eu tenho cópia de tudo de legislação na íntegra no meu celular porque eu prefiro pecar pelo excesso mas Daniel eu vou gastar dinheiro vai gastar muito menos do que se fosse gastar com o advogado se o policial encanar que você está transportando de forma irregular ou coisa do gênero uma boa noite para o Júlio o Wanderson colocou opa Daniel você falou que ia procurar uma fonte para acompanhar os processos via pasta na sétima rem tipo transferência sigma-sima conseguiu algo? Wanderson confirma para mim se o acesso de vocês nos processos por pasta é via siga-pce o Thiago colocou o mesmo instrutor de tiro que pode dar o laudo no mesmo dia para a pessoa de posse e cr cobrando mais na teoria Thiago o laudo de posse e o laudo de cr é a mesma coisa em todo caso pede para para o instrutor que você quer um laudo de posse para PF certo? na arma que você quiser no padrão que você quer e usa o mesmo para o CR você não precisa pagar dois laudos o laudo que os instrutores estão inventando que ele marca lá finalidade CR esporte ou desportivo alguma coisa assim aquilo lá está fora do padrão de laudo da Polícia Federal é posse porte defesa pessoal institucional acabou então nesse caso pede um laudo de posse usa para posse e usa para o CR como você não precisa apresentar a cópia original no CR você vai apresentar via CID Corp usa o original para PF e está tudo certo Fred muito obrigado também por você se tornar apoiador lembrando que todos os apoiadores tem o meu contato grupo do WhatsApp e tudo mais então eu peço que você mande o seu contato para esse e-mail aqui para que eu possa te adicionar o Eduardo colocou uma noite irmão passando para prestear seu trabalho como sempre ajudando o pessoal do tiro estamos juntos sempre agradeço a presença o Alfredo colocou cara sou despachente o CID Corp está alterando para o dia anterior a data de nascimento de muitos clientes não tem como editar vou a SFPC tentar resolver Alfredo verifica e tenta alterar navegadores porque eu já tive casos assim que pelo celular no Google Chrome estava dando por exemplo dia 16 e no computador estava dando dia 17 e em outro navegador dia 16 também ou seja o navegador estava dando o dado errado é muito esquisito o Fábio Muniz perguntou boa noite Daniel você é credenciado como IAT pela Polícia Federal não sou Fábio pelo seguinte motivo cara a Polícia Federal entende que a atividade de IAT credenciado é exclusivamente para dar laudos então por exemplo eu particularmente não tenho interesse de dar o laudo porque você fica atrelado porque o laudo tem que ficar no clube onde você emitiu o mesmo certo pelo prazo de 5 anos imagina que em 4 anos e meio eu já nem lembro que laudo que eu assinei lá alguém foi lá foi dar uma geral no clube e jogou fora os laudos e a Polícia Federal exige quem vai responder por isso? eu e também porque como o foco credenciado é laudar na teoria muitos entendem que não podem nem dar instrução não podem dar curso o foco é laudo então é muita dor de cabeça para pouco retorno até porque se você for seguir a legislação o instrutor ele pode cobrar a munição mais 80 reais do laudo e muitos fazem isso de forma irregular e cobram valores absurdos imagina Victor quem quiser mandar um e-mail explicar detalhado o seu caso a gente tenta meio que avaliar a situação Ayrã muito obrigado pelo superchat ele mandou abrir um chamado no FalaBR após 60 dias da pau não cara não dá problema nenhum isso de falar você perseguido porque eu abri chamado é mito inclusive já vi casos que depois que abriram o chamado saiu rapidinho o processo o Michael colocou cara eu sou grato por você compartilhar seu conhecimento sua atenção com cada um que tem alguma dificuldade sempre maior boa vontade cara é isso a gente sempre tem que ter atenção e boa vontade com tudo não adianta nada eu estar aqui respondendo com má vontade ou não gostar do que eu estou fazendo que tanto eu quanto vocês não iriam para lugar nenhum Edais nesse caso você tem que abrir um novo processo do zero abrir um novo craft do zero verifica com segurança se os documentos estão certos apresenta e paga GR de novo infelizmente como foi falha sua esse indeferimento você não tem direito a restituição de taxa o Gabriel colocou eu acho um absurdo que alguns clubes fazem querem venda casada paguei 1500 de curso 600 de filiação 500 reais para um laudo técnico e mais 30 reais para obter o laudo de tiro putz cara isso aí é tenso hein cara agora que curioso esse laudo técnico o que será que é o laudo de capacidade técnica aqui pelo menos não teve isso eu tive que pagar a primeira filiação minha eu tive que pagar 600 reais de joia para poder participar do clube mais 700 reais de filiação mais na época acho que era 240 de laudo de capacidade técnica de pistola e mais 240 de calibre 12 na época se exigia laudo nos dois calibres é melhor em armas curtas e longas mas cara é absurdo já vi clube que a filiação custa 500 reais mas para você poder ser filiado você tem que fazer um curso de nivelamento que custa mais 500 caramba Fabrício vamos monitorando desde 23 do 11 23 do 11 23 do 12 considerando essas travadas que deu aí no final do ano quem sabe saia nos próximos dias né o Felipe colocou para apostilar uma arma no CR sendo que a arma já tem craft no meu nome vou dar baixa do exército e ela está no sigma seria um processo via pasta 2RM de pinda sim Felipe se vai dar baixa por exemplo de um acervo de militar para mandar para um acervo de CAQ é uma transferência de militar para CAQ é um processo bem tranquilo pessoal aqui ó o que eu estou tentando adequar para vocês futuramente todas as regiões militares vai ter esse comando exclamação e a região militar e o nightbot ele vai responder para vocês isso aqui foi só para teste então foi meio de qualquer jeito prazo médio de todos os processos de 60 dias por enquanto Victor o da 2RM eu montei só do Ibirapuera então como Ibirapuera é muito maior e os prazos variam mais eu mandei como Ibirapuera mandei a exclamação Ibirapuera mas em breve vai ter 2RM de um modo geral 4RM 5, 6, 7 e aí em diante Eduardo cara é um prazer poder ajudar o Dreadgaze colocou uma dúvida sobre transferência de CAC para CAC paguei uma despachante porque não tenho conhecimento quando entrar no meu acervo já dá para imprimir craft e pedir GT vou buscar em Pirassununga MD2GC então Dreadgaze na verdade esse craft seu vai sair por pasta ele vai sair físico aquele craft azul ainda aí você consegue pedir sim a GT e ela vai ser definida pelo sistema e MD2 cara é sensacional um equipamento sensacional o Bruno colocou sobre a GT do segundo endereço quando cadastro quando cadastrado via pasta o segundo endereço não aparece no CG Corp como emitir a GT tem que abrir um chamado Bruno para a DFPC corrigir isso para você explicar que você fez o cadastro fez o apostilamento do segundo endereço comprova isso e que no sistema não está atualizado Marcelo colocou pessoal vamos apoiar também para a ARMS eles estão na linha de frente brigando pelos nossos direitos com certeza Marcelo e eu sempre falo com o pessoal R$38 por ano é menos de R$4 por mês você pretende voltar para essa casa atual o ORTEC aí complica Rony as regiões sexta sétima oitava pelo que eu tenho visto está correndo mais ou menos ali na casa dos 80 dias o Cauê mandou um superchat muito obrigado ele mandou máquina de recarga ainda é PCE não é? máquina de recarga e DAIS ainda são PCE no caso de venda de CAC para CAC a entrega da máquina só pode ser feita após a transferência exatamente após o documento comprovando que ela consta no seu nome como máquina de recarga não tem CRAF eles vão te emitir um documento chamado apostila vai marcar que a prensa marca tal modelo tal de numeração de série tal pertence ao acervo X aí sim o proprietário anterior pode te entregar Souza tá variando bastante já vi CRAF deferir em 2 dias já vi CRAF deferir em 35 o Elmo colocou boa noite Daniel parabéns pelo trabalho aqui de Pimenta Pimenta de Rondônia um abraço pro pessoal de Rondônia Carlos se o processo foi arquivado por falta de prova ou coisa do gênero você foi inocentado sem problema algum como vai constar o antecedente criminal pra você você vai precisar adicionar por exemplo justiça estadual a declaração da justiça estadual mais a declaração de objeto em pé daquele processo dizendo que o processo tramitou de tal forma que você no final foi absolvido ou seja você não tem pendência nenhuma você foi absolvido então vai precisar do antecedente criminal mais objeto em pé o credição colocou depois que vence um ano de filiação no clube tem muita burocracia pra tocar de clube não cara não existe burocracia é basicamente manda um e-mail pro seu clube falando que você não quer mais estar afiliado com eles eu faço isso porque eu já tive cobrança de clube anterior porque eu simplesmente não comuniquei se eu não comunicou a gente tá cobrando mas se eu não comuniquei se eu não removei como que eu tô afiliado e eu já tinha na época sido renovado afiliado com outro clube e eles querendo cobrar Mantorras muito obrigado pelo superchart também ele mandou Daniel sabe algo sobre a 1RM tem quase 3 mil na fila antes de mim no 38BI e o meu processo do CR não anda desde o dia 20 do 12 Mantorras a posição na fila ela não é ela não é atualizada ela é uma estimativa pra você ter uma ideia de como tá andando ela só atualiza quando o sistema cai porém não tá mais caindo fora do ar então ela não tá atualizando com relação ao CR no 38BI em específico eu tenho visto na casa de 90 a 120 dias que era absurdo ó o Leslie pediu pra mandar um salve pros CACs de São José da Barra em Minas Gerais que Deus nos abençoe sempre Gabriel as ordens cara Gabriel eu sou o IAT porém eu não sou credenciado na Polícia Federal ou seja eu posso dar instrução de tiro certo porém eu não posso laudar teste aí o IAT credenciado na Polícia Federal ele pode laudar tanto pra PF quanto pro EB inclusive é o mesmo laudo certo aí na teoria uma hora vai existir também o ITD que é o instrutor de tiro desportivo que é um instrutor focado totalmente no CR ou seja focado totalmente no esporte e aí ele vai laudar só EB mas o IAT da mesma forma vai poder continuar laudando EB caso ele seja credenciado qual a diferença básica entre IAT e ITD eu diria que o IAT é focado em defesa o ITD é focado em esporte pessoal mais um modelo que é pra vocês uma hora vai ter isso pra todas as OMS peço até desculpas se eu demoro pra postar algum vídeo que vocês pedem ou qualquer outra coisa do gênero é que eu brinco com o pessoal que eu trabalho na EuKeep então eu gravo eu edito eu posto eu respondo e-mail eu faço tudo não tem uma equipe pra poder me ajudar nisso então aos pouquinhos a gente vai engatinhando em cada coisa o Ibirapuera por exemplo se você digitar esse comando ele vai dar esses prazos aqui ele vai dar o seu nome ainda os prazos médios atuais são autorização de 50 a 60 dias CRAFT de 60 a 80 e GT de 2 a 32 devido ao deferimento automático ou não Fabrício eu diria que dependendo da situação compensa varia da sua necessidade a arma do Sinarme ela vai ficar travada ela basicamente você não vai poder treinar muito você pode levar uma vez por mês uma vez a cada 30 dias pro clube mediante ainda uma autorização do Sinarme uma GT do Sinarme e por exemplo imagina que você acha que levaria 6 meses pra você fazer todo o processo porém seu CR defere semana que vem e você já postulou sua arma na PF você vai ter que esperar um ano pra poder passar ela pro EB boa informação Lucas boa pessoal Lucas passando informação aqui sobre a sexta região militar o sexto depósito do suprimento logístico saindo com 89 dias autorização apesar do prazo extrapolado ali pelo menos tá saindo pessoal então eu recomendo que você altere o endereço faça realmente uma alteração uma mudança de endereço pra que aquele lugar não fique mais vinculado ao seu CR porque imagina por exemplo é claro que isso não vai acontecer mas que aconteça alguma coisa um roubo um assalto ou coisa do gênero no endereço certo e como o endereço é um endereço cadastrado como o PCE o exército vai querer lá fiscalizar e daí ele descobre que você não mora mais lá não tem a servo mais lá e aí dá dor de cabeça uma boa noite pro Jean Luciano cara muito obrigado pelo superchat ele mandou dei entrada provavelmente uma autorização de compra mas não constava na minha lista acabei fazendo outra depois de 10 dias e a primeira apareceu preciso cancelar uma das duas sem novidade Luciano não precisa fazer nada autorização de compra você pode pedir por exemplo 10 autorizações pra mesma arma pra mesma loja que não tem problema algum ela ser duplicada triplicada quadruplicada desde que seja uma arma por autorização como eu falei pra vocês teve um amigo que ele fez 12 autorizações de compra como ela tem validade de um ano nesses 12 meses do ano ele vai poder escolher o que ele quer comprar o que não o que está com preço bom o que não então acho que é bem legal isso infelizmente ele teve que vincular o fornecedor então ele já comprou ele já pediu autorização meio pensando onde ele vai comprar cada uma mas é bem interessante exatamente Bruno exatamente é isso que acontece quando o endereço é modificado ou adicionado por pasta ou seja não é feito via sistema o sistema não atualiza é feito somente a atualização dos dados dentro do SIGMA e não no SIGACORP aí quando você for fazer algum processo no SIGACORP vai dar divergência de dados ou seja vai falar com o seu endereço no banco de dados SIGMA e no banco de dados SIGACORP não são iguais Felipe antigamente antigamente que a gente tinha apenas uma opção de clube na nossa região na verdade duas uma eu não gosto nem de citar nome vocês já sabem o porquê eu sou filiado hoje no Federal Clube de Tiro que é de Tremembé porém hoje na nossa região aqui do Vale do Paraíba tem a opção do Clube Joséense em São José dos Campos que é no que é um clube sensacional gigante menor pista deles na última vez que eu fui era de 145 metros estavam construindo uma pista que ia dar acho que 1km de 200 para tiro de precisão tem em Pindamonhangaba ou melhor tem em Jacareí praticamente em São José ainda mas já é Jacareí o Rancho que era um antigo The Ranch 556 desvincularam tem a opção para a gente também do Clube de Tiro Alves Brito em Pindamangaba esse eu não conheço tem a opção do Taubaté que eu tenho muita vontade de conhecer por enquanto ainda não fui tem a opção para a gente também do Taubaté Chatting Club ali na na beira da Dutra no clube putz na shopping então tem várias opções cara hoje a gente tem boas opções para a nossa região boa noite para o Bill agradeço Matheus pelas palavras o Fabrício colocou não esqueça dos conselhos que eu te falei sobre as lives com a galera top que te consideram isso vai alavancar seu canal também faça vídeos de testes de armas e vídeos atirando no clube então Fabrício o que eu vejo o problema de vídeo atirando no clube meu clube ele abre de segunda melhor de quarta a sábado certo sábado vive abarrotado você não consegue gravar um vídeo lá porque a barulheira é muito alta é muito tiro então fica difícil gravar mas eu estou planejando alguma coisa para corrigir isso com relação a fazer live com outras pessoas inclusive já convidei alguns amigos inclusive caso alguém esteja assistindo e queira participar de uma live com a gente aqui seja muito bem-vindo fiz uma coisa legal também a primeira tentativa a primeira tacada agora vai ser com o Vandré ele fez a aquisição de uma arma nova uma arma que vocês gostam vocês conhecem e eu pedi para ele gravar um vídeo ele apresentando o equipamento dele e se apresentando como o Vandré do canal Tire Música fugiu o nome certo agora do canal dele mas para poder apresentar por exemplo os inscritos do Portal do Mundo vão ter conteúdo e vão estar direcionando também para outro canal sobre armas uma forma de ajudar os canais que estão crescendo no mundo do tiro Gabriel pode sim a legislação diz no seu decreto 9846 artigo 5º parágrafo 2º que fica autorizado em todo o território nacional o transporte desmuniciado mediante apresentação de CR ou CRAF então por garantia leva identidade CR CRAF o que você puder mas pode transportar desmuniciado sim fala tudo Manzeg como você está cara pessoal vou dar uma acelerada aqui para poder encerrar a live lembrando para quem está aqui pela primeira vez toda live do canal tem sorteio ou de assessoria ou de consultoria hoje a gente vai fazer uma consultoria por exemplo a pessoa quer aprender mais sobre algum processo específico sobre alguma coisa do CR ela tem direito a ler um tempo via telefone ou via chamada de vídeo para poder tirar todas as dúvidas já que eu mostro para vocês como participa boa Edson cara você já está animando segunda pessoa que está falando bem da 14CCM do Sorocaba aqui falaram que saiu um CRAF também com 3 dias sim tudo Manzeg precisa tanto da autorização Sinarme Sigma que você vai pedir na Polícia Federal depois vai precisar montar uma pasta para fazer a transferência dentro do EB consegue sim Wesley você vai ter que solicitar uma GT de caça porém porém é uma GT de treinamento de caça e com essa GT você pode ir para o clube é claro Regis só mandar claro Clá Felizardo colocou boa noite comprei um PCE em outro estado ainda não liberou posso comprar em outro estado exemplo Pinamangaba pois lá é mais rápido você diz fazer o processo o processo para a compra da arma ou fazer a compra na cidade em si as compras as autorizações de compra registro e GT você fica vinculado ao endereço do seu primeiro endereço do sistema por exemplo moro em Guarulhos obrigatoriamente quem vai analisar todos os meus processos independente de onde eu compro vai ser a vai ser o Ibirapuera agora por exemplo quero comprar uma arma que eu achei barato em Pinamangaba numa loja de lá pode comprar sem problema algum porém o processo será feito no Ibirapuera e para a autorização da prensa é recomendado que você já tenha o craft no calibre que você pretende comprar os DICE uma boa noite para o José Carlos quando quiser se quiser fazer uma live um bate-papo eu já falei isso para o pessoal eu tinha vontade de um dia de juntar alguns inscritos do canal certo e conversar fazer um bate-papo eu não sei porque eu utilizo o plano gratuito desse streamyard aqui eu não sei até quantas pessoas eu posso colocar na live mas fazer um bate-papo quando você tirou seu CR quais foram as suas dúvidas o que você tem vontade de aprender o que você não tem vontade o Bill colocou Daniel tem uma arma no Sigma provavelmente estou passando para o Sinarme para poder treinar com ela ou melhor o contrário então né você tem no Sinarme que é na Polícia Federal e está passando para o Sigma é a sua PT recuperada vamos lá ela demora muito estou ansioso doido para treinar cara depois de apresentado o processo no exército geralmente de 60 a 80 dias o Aranha colocou live Portão do Mundo mínimo de 4 horas cara eu já cheguei eu cheguei a fazer uma live de 4 horas e meia foi uma live que eu comecei sozinho a hora que eu estava cansando o Celso Hiroshi que é um grande irmão meu entrou na live junto a gente ficou mais um tanto conversando agradeço de ir em diante está sempre as ordens Raimundo Fernandes colocou sou policial militar tenho CR queria postilar ou não precisa ou não preciso para comprar a prensa tem uma G3 Toro Raimundo eu tenho que ver como está a legislação hoje com relação a aquisição de prensa por policiais militares porque até então não era nem obrigatória a autorização policiais militares já estavam previamente autorizados a comprar a prensa aí eu preciso verificar com relação a insumos e DAIS mas se eu vou verificar isso eu passo para você se você quiser me chamar nesse meio aqui fica à vontade as ordens sempre o Thiago colocou comprar no estado do Rio é caro realmente o estado do Rio é quase impossível é um dos ICMS mais caros do Brasil ou de alguma forma conseguem cobrar impostos do estado do Rio Thiago eu não sei como funciona isso porque eu já vi pessoas que foram cobrados sobressalente o ICMS e outros que não o Felipe falou pessoal e tu fazia tempo que não tinha informação o Felipe colocou para a gente aqui ó dois gaques de tu CR em 45 dias contando as festas de final de ano cara bem positivo esse prazo legal me chama depois no e-mail ou mesmo no whatsapp a gente combina o Regis colocou estou com pedido de craft e deu restituído mas não sei o que está certo ou o que estão me pedindo o que está faltando Regis me chama no e-mail eu te dou uma força por lá na teoria precisa postilar sim Raimundo porém não precisa de autorização de compra Gabriel está variando muito está variando se for definida automática dois dias se cair para análise o comum que a gente está vendo agora está dando na casa de 35 dias só Deus sabe Gaúcho infelizmente o Felipe Boixá colocou atualização de endereço está com bug abraço Daniel Felipe cara sim e não não está com bug mais de deferimento porém eu tenho percebido que está faltando arquivo melhor todo mundo percebeu era para ter lá comprovante de endereço e declaração de endereço e guarda e não tem declaração de endereço e guarda tem que anexar comprovante declaração de endereço e guarda e se possível o RG no arquivo só e apresentar Regis eu não consigo abrir meu chat do Instagram cara eu acho que algum bug que tem na minha conta lá eu não consigo abrir que Deus nos abençoe grandemente transferência de PM para cá que basicamente é de caque para cá que média de 60 a 80 dias está mais ou menos na casa de 60 a 70 dias mais ou menos faça você mesmo o Carlos Barros colocou Daniel obrigado fiz todo o processo de compra usando os seus vídeos retirei essa semana vou mandar uma ajuda todo mês nos próximos anos não será muito espero que ajude a continuar o trabalho cara imagina agradeço de coração e sigo sempre as ordens Carlos agradeço também o Michael pela presença Leonardo me chama nesse e-mail aqui que a gente consegue dar uma olhada por lá não sei se o Giovanni está presente ainda lá que se tiver estão pedindo Coldre para MD2LX temos Giovanni boa noite para o Jackson Denis colocou boa noite quanto a correção de documentos que foram emitidos errados a correção demora como faz sigecorp em meu caso que tipo de documento que foi emitido errado Denis confirma por favor o Bil mandou Daniel eu sou de Calcaia manda um alô para nós cara não sei de onde que é Calcaia o Ayrã colocou ICMS para arma de fogo no MT 35% tem um projeto para aumentar para 50% caramba 50% é absurdo se não me engano o maior hoje é 40 e poucos por cento Bahia se não me engano vou providenciar assim é basicamente o mesmo documento mas a gente faz um específico sobre transferência de militar para a CAC anotei aqui para não esquecer Alessandro se for cada uma num processo separado sem problema algum pode fazer tranquilamente exatamente Talisson mas isso não tem problema a única coisa é que o seu CR vai ser A4 não vai ser aquele CR pequenininho mas vê se já está liberado para você lá por exemplo autorização de compra craft se tiver sem novidade muitos CR estão dando esse problema e eles estão deferindo de forma física pelo menos está adiantando para o pessoal diferente da 5RM que está lá sem MTCR há praticamente sete meses o que o Denis tinha colocado mesmo correção de dados de guia correção de dados de craft geralmente leva mais ou menos 60 a 80 dias e é feito por pasta infelizmente as ordens sempre Gabriel pessoal então vamos fazer o sorteio para poder encerrar a live como eu disse para vocês a gente sempre faz um sorteio nas lives então hoje não vai ser diferente deixa eu só ver aqui qual o vídeo que vocês podem comentar pessoal tem um vídeo o último vídeo do canal é quanto custa tirar o CR em 2022 certo então comenta dele lá deixa qualquer comentário e volta para cá que a gente já faz o sorteio lembrando o vídeo para você comentar é quanto custa tirar o CR em 2022 quanto custa se tornar CAC você é muito querido aqui provavelmente nós CAC assistimos suas lives cara agradeço pessoal da região de 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 estar presente nas lives um grande abraço para vocês o Eric colocou boa noite Daniel e a todos presentes na live galera indico todos os armamentistas e CAC apoiar o canal e ter acesso ao grupo de whatsapp é de muita serventia e me ajuda muito os comentários do pessoal então Eric cara o que que eu percebi o que que eu sempre percebo nesse grupo é é muita vivência cara é a troca de informação ele é ele é tão grande que por exemplo você consegue aprender com talvez o que o outro passou e deu certo ou passou e deu ruim então é muito legal cara não é por ser o administrador do grupo mas é sensacional e tirando alguns desvios de conduta que sempre acontece e é repreendido e é chamado atenção e se insistir banido o grupo é muito organizado o pessoal se respeita não tem brincadeirinha de mau gosto e coisa do gênero exatamente Edson cara 14 CSM nesses pontos está de parabéns cara José Carlos você disse sair o craft do Sigma sair do eBay você tipo vender a sua arma tipo transferência de CAC para CAC não existe prazo a única limitação de prazo é quando você compra no Sinarme e vai transferir para o Sigma seu mesmo quando é a mesma pessoa nesse caso aqui é um ano de espera estou abrindo aqui já o sorteador uma boa noite também para o Carlos Roberto pessoal só para ter uma informação aí o que vocês acham de fazer talvez um bate-papo amanhã com alguém ou mesmo uma live curta live bem chuta mesmo dessa vez mais ou menos ali uma hora uma hora e meia no máximo e sei lá seis às sete sete às oito ou coisa do gênero vocês topam você acha que não vira por ser domingo qual a opinião de vocês quem topar coloca um número um nos comentários aqui no chat e quem achar que melhor não deixa para o próximo sábado põe dois quem sabe a gente vai planejando uma uma nova livezinha curta para amanhã enquanto isso já carregando aqui o sorteio e decrease a gente vai o o o o o o o o a gente vai Ó, a galera tá animada pra uma live curta amanhã também. Samuel Cote é um pouco mais difícil, Moacir, trazer, cara. Eu já fiz, acho que, duas lives no canal dele, mas o Samuel, ele é bem mais ocupado, cara. O Samuel teria que ser uma coisa com mais antecedência. Uma pessoa que eu tenho vontade também de trazer numa live um dia, e se der tudo certo, é o instrutor Anderson Lima, que é um instrutor que eu admiro bastante. Ele tem sempre, tem sábias palavras, né? É uma pessoa que eu acho bem sensata, eu gosto bastante dos vídeos dele. Ó, pessoal, o Ortec postou informação aqui, ó, Craft, na 6RM, 87 dias. Ah, mais um aqui querendo live com o Samuel. Pessoal, quem quiser live do Portal do Mundo com o Samuel Cote, deixa lá no canal dele. Samuel, faz uma live com o Daniel lá que dá certo. É, e sempre que ele quiser, que a gente tá à disposição sempre. Não só ele, mas como qualquer outro outro youtuber aí do do nosso meio, né? É sempre um prazer a gente poder gravar junto. O Eric colocou, Daniel, por favor, me ajuda. Qual é o prazo de transferência de uma G2C de cac para cac? E quanto custa? Eric, em questão de documentação, o custo que você fala, GRU? Vamos lá, GRU. Você vai gastar 25 reais de autorização, mais 88 de craft, mais 50 de apostilamento, mais 50 de apostilamento para retirar do nome dele, mais 20 da mudança de endereço, mais 20 da GT definitiva. Você vai gastar na média de 250 reais de GRU, certo? E vai o tempo mais ou menos ali de 60 a 80 dias. Boa, Giovanni. É, o Hiroshi é uma boa, é uma excelente opção mesmo, cara. Vou mandar um alô pra ele hoje pra ver, fazer um bate-papo. Marcão do Distrito 22 também é top. O Eduardo, eu nunca tive contato com ele, cara, mas posso convidar sim. Então, a gente tem um grupo de apoiadores do canal, que é pro pessoal que apoia pelo Apoia-se, por seja membro, ou mesmo por Pix. Cara, eu acho ele bem sensato, cara. O pessoal até acha meio forte as coisas que ele fala, mas eu gosto bastante. O Giovanni colocou, se passar o PL, a autorização de T4 ainda não tiver saído, mas já protocolado 60 dias. na teoria, na teoria, se já passou de 60 dias, seria tacitamente deferido, se tiver tudo ok, é uma autorização válida. Porém, não teria sido emitido na nota fiscal. Então, tem que correr pra que a nota fiscal seja emitida e talvez até o processo de CRAF já esteja em andamento numa votação de PL. Bem lembrado, cara, o Zanardo é uma pessoa legal também a gente convidar pra um bate-papo. Então, eu vou anotar esses nomes aqui, a gente vai fazer alguns convites pra eles. É, uma, Zanardo, Samuel, Eduardo, Zanardo, o Anderson, Marcos, do Distrito 22, o Hiroshi. A gente vai anotando. Então, pessoal, vamos fazer o sorteio aqui pra poder encerrar. Lesley Fortunato tá presente aí na live? Se ele não estiver presente, os suplentes dele, ó, é o Vida Cavalo, Gaki, Geraldo, Lima e Alessander. Verdade, cara, nossa, eu dei risada pra caramba. Cesar Mello é uma figura, cara, gosta pra caramba dos vídeos dele também. O Thiago Filza colocou como funciona apoiar através do Pix, pois pelo YouTube não tem cadastro nenhum relacionado a dinheiro. Filza, basicamente, quero apoiar por Pix, você pode fazer o Pix pra esse próprio e-mail aqui, ó, que é o canal portal do mundo arroba de e-mail.com, depois você manda um alô pra mim no próprio e-mail e fala, Daniel, me tornei apoiador por Pix, aí eu já mando pra você o link de acesso. Basicamente isso, não existe um valor mínimo, não existe um valor máximo, não existe uma obrigação do tipo, ah, você tem que pagar por X meses. Simplesmente, ah, não consigo pagar, não tem problema, nada te obriga, sabe? Ayrã, cara, sem pensar em valor, melhor compra numa 380, cara, eu pegaria uma MD2 LX, 380, em Bel, cara, eu acho uma arma sensacional pro tiro desportivo, depois de você dar uma customizadinha nela ali, cara, fica sensacional pro esporte, gosto pra caramba, e é um calibre muito mais econômico pra você treinar e muito mais fácil de recarga, porque não é, é, cadê, é que o pessoal não consegue ver aqui, ó, mas esse estojo, ele não é cilíndrico, ele é cônico, essa parte aqui é mais fina do que essa parte de baixo, então isso atrapalha bastante na recarga. CRAF de processo comum, Júlio, é, processo de registro e apostolamento via CIS de Acorp, se for, tá na casa de mais ou menos 70 a 80 dias, o Alessandro tá presente, que é o quarto suplente, ah, o Leser tá presente, pessoal, o Leser foi o ganhador de hoje, cara, só mandar pra mim um, um alô lá, a gente combina o que você quer fazer, se quer, tipo, tirar dúvida de algum processo, o que você precisar, cara. Boa, cara. Boa, Júlio, muito boa, cara. O Ayrã falou que é pra esposa, que ele gosta mesmo de, de revólver 44. Ayrã, cara, é, 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 oferecer pra ela testar, cara, é, eu, particularmente, eu acho um, a, a MD2, LX, uma excelente arma, uma arma sensacional, mas talvez pelo peso, não seja o ideal pra ela, então, você teria, talvez, outras opções ali no meio do caminho, como, por exemplo, uma TH380, por ser uma arma de polímero, é, aí, é analisar, cara. Fala, Fala, Mamute, como que você tá, aquele mano? Fala, meu brother, boa noite, ainda esperando aquela autorização, 90 dias em pronto pra análise, aí é tenso, hein, Mamute? Cara, eu tive uma autorização no Rio, na sua OM, é, 127 dias, cara. Aí, anima, hein? e uma OM vizinha, sua 140, que eu acho que foi o processo do, do Tiago, eu acho que foi o Tiago que tava na live, semana passada. Fala, Mark, como que você tá? Eu quero agradecer a presença, um grande abraço, aí, precisando estar sempre às ordens. Então, pessoal, pra não ficar uma live muito mais, longa, né, parei que ia terminar em menos de duas horas, duas horas e quarenta. Então, a gente faz uma livezinha mais curta, mais ou menos ali, uma hora, uma horinha e meia, se eu conseguir até, combate o papo com alguém, quero agradecer mais uma vez aí, a todo mundo, é, que tem dado essa força aí, assistido o canal, que tem comentado os vídeos, pessoal, realmente o comentário ajuda muito, na divulgação. Depois que vocês começaram, a comentar vídeo, a deixar like, é, o canal, ele simplesmente tá subindo ali, de uma forma absurda, e eu só tenho a agradecer a vocês, e o meu compromisso é esse, que eu sempre disse, de só parar, quando um cidadão de bem, poder comprar todas as armas, que ele quiser, sem essa imposição absurda, né, que é a legislação atual, é, uma prova de paciência, Rio de Janeiro, cara, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, né, cara, não, Brasil não é pra amador, imagina o Rio de Janeiro, fechou, irmão, daí é só você falar, cara, o processo que você quiser, aprendeu, se você quiser, tipo, fazer uma lista de perguntas, a gente fazer uma chamada de vídeo, uma chamada de áudio, é, pode ser, cara. Então, pessoal, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês, amanhã a gente faz uma livezinha curta, então, talvez ali começando um pouquinho mais cedo, 6h às 7h, 7h, 6h30, 7h30, a gente comunica a vocês antes, então, um grande abraço, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.